Importante que importa, estamos de volta no Miranha e agora vamos atravessar a ponte, né, que eu não atravessei ontem. Vamos ver se eu consigo pegar aqui o... a corrente de ar. Cadê? Ih, rapaz, vai que é mais pra frente? Ah, ela tá do lado. Não! Ah, ela vai... começa no lado, depois vai pro meio. Da hora, velho, isso aqui é muito massa, velho. Na moral, faz sentido? Acho que não, né? Ó! Ih! Eu segurava que era aí. Foi mal por tomar seu tempo. Tudo bem, vamos achar eles. Jogaram no... Ah, qual é? Oxi! Ah! Beleza! De onde isso... Ah! Ah, não, mano. O cara com o escudo, velho. Ih, rapaz. Caracnídeo, qual é? Como é que o seu chefe conseguiu essa ecologia? Ó, verdade, né? Eu falei inseto outra vez. Sempre esqueço também. Não acredito, não sei. Ai, ai. Eu falei, ah, como que ele sabe, né, que fogo é bom contra aranha, aí eu falei, no geral, inseto, né? Olha aí, tá vendo? Verdade, mano. Verdade. Truta essa mira. Acho que ia usar esse golpe aqui pra eliminar esses caras de escudo e torcer pra não precisar de life depois, né? Ops, ops. Caraca, mano. A galera tá mó longe. Bom que ele pula já, pra pegar no ar. Caraca, queria pegar o cara... Pera aí, velho. Deixa eu me livrar. Passarinho safado, velho. Ui! Você ainda queria isso? Ai, droga. Um pouquinho pegar... Calma, velho. Foca suficiente pra curar... Ah, tá. Insuficiente, na verdade. Deixa eu bater um pouquinho nessa galera aqui, velho. Vai recuperar logo. Já cansou? Drogando de posição. Não. Ops. Não! Acabei dando o... É que é muito da hora esse ataque, cara. Eu acabo fazendo conscientemente. Era pra usar a barrinha pra curar, né, velho? Toma. Uf! Rapaz. Vou dar uma olhada aqui. Acerto. Não, obrigado pelo exubi, velho. Ó, noite lindão. Opa, sou eu. Ó. É que é isso aqui. Talvez isso me leve a algumas respostas. Beleza, passarinho. Leva pro seu ninho. Vou sentir falta dessas perseguições na Emily May. A adrenalina. Atravessar a cidade como se fosse uma corrida de obstáculos. Isso é sempre legal. Mas vai ser ciência de verdade. Eu vou receber um salário. Caramba, eu consegui mesmo. Vai ser. CCLT, caralho. Você pode ficar sonhando com a grana da ciência depois. É hora de perseguir. Eita, é um canhão elétrico. Isso funciona mesmo? Ué. Ué. Nossa, ele passou pelo meio do prédio. Poxa. Tem ignorância. Ai, não grudou. Tosqueira, velho. Camuflagem da hora. Será que eu posso ver como funciona? Vou entender isso como não. Pô, mas... Essa galerinha... Esses caçadores... Esses são bem fortes, né, velho? Caraca, velho. Eu não tô ouvindo seu chefe. Onde ele se escondeu? Eu quero conversar com ele sobre as escolhas de vida dele. Você não é digno da atenção dele. Mas o Scorpion é? Falou, então. Cuidado! Hum, não bloqueei... Não bloqueei esse aqui, né? Eu escuto que tá bom. Eu não tenho nada contra o Gargan. Mas ele apanhou de mim algumas vezes. Eu vou me segurar aqui pra não gastar a parada, né? Tá, mas até que é de boa, né? Lidar com esses caras do escudo aqui. Eu gastei, passar por baixo. Dá porrada. Então, cadê o chefe de vocês? Procurar por informações? Outro robô? Talvez dê pra testar uma coisa. Tá bom. Deixa eu ver. Foi mal, passarinho. Se é estranho pra você, imagina pra mim. Deve ter um... Isso aí. É a sua casa? Vai, passarinho. Larga! Anda! Eu não quero passear esse passeio, não. Então, né? Vou mandar essa localização pra MJ. Talvez ela consiga ver os registros do prédio. Pra onde a gente vai agora? Ai, MJ. Você recebeu os dados de localização que eu enviei? Sim. É de um antigo mercado. O dono faleceu ano passado e o prédio foi vendido algumas semanas de... Pera. Esse comprador... E alguma empresa de fachada que tenha adquirido propriedades por toda a cidade. Quardeirões inteiros. Eu tentei fazer uma matéria sobre ela mês passado, mas não deu. As pessoas com quem eu falava acabavam... Sumindo. Vão fazer algo de útil. Sairemos em breve. Quem são essas pessoas? Eu vou descobrir. Boa sorte. Eu tenho que eliminar esses dois bem quietinho. E os outros caçadores? Os redutos estão todos prontos e a comunicação foi interligada. Quando ele fala assim... É uma boa cidade pra caçar. Tem que fazer bem quietinho. Ele já fala... Porra, jogo. Por que você fala isso, velho? Que aí se não for assim... Tem que fazer um deles se afastar. Aí fodeu. Ela vai ficar me zoando, velho. Porra, mas queria descer a porrada. Ó. Da hora esses logo achando na moral. Que rápido. Descobri alguma coisa? Duas coisas. Nossa, o Lucas Telfero. Esse grupo armado se autodenomina caçadores. E eles têm vários sotaques. Hum, mercenários internacionais? É o que eu tô achando. Isso pode virar um artigo de primeira página pra você. Já tô até escrevendo. Valeu. É o bicho peruário. Comemorar, né? Antes que seja demitido, velho. Tipo, em uma semana até. É o bicho perulento. Uh, uh. Olha como ele gosta de dar pulos. E piruetas. Caralho, The Last of Us, velho. Ó o Sharp aí, velho. E aí, Sharp. Tudo bom? Bom dia, Batar. Boa noite. Obrigado pelo Resub, velho. A conexão tá boa. Os geradores estão ligados. A base tá pronta. Calminho. Já lembrou quem é? Yuri? O cara com assunto old. Já falaram no chat ontem mesmo. É o que dava Playstation antes dos anos. Esse aí é outro. Troca uma letra, né? O Craven, é o líder deles? Onde é que ele te recrutou? No Alasca. Eu procurava caçadores nos parques, mas quando encontrava, eu... Eu era mais rigoroso do que os meus chefes queriam. Idiotas. O que foi? No sexto incidente, eles me deram uma... Ih, rapaz. Que licença. Aí eu toquei fogo no pé deles. Boa. Aí eu fui pra casa, esperei virem atrás de mim. Mas foi o Craven. Me perguntou se eu queria caçar de verdade. Agora eu tô aqui. Boa, cara. De novo. Juntos, bem-vindos. Vixe, a arma caiu ali, vai fazer barulho. Ih, vai dormir. Não tô vendo o íconezinho quando dá pra usar o quadrado, velho. Tá tudo bem? Ó, daqui não dá, né? Mas dá pra ver isso aqui. Foram todos. Então, o que eles estavam fazendo? Olá. Jogo muito. Rei do Stealth. Ó. É, é. Legal que é onde ele tá apertando com a mão direita, né? Eu vou mandar pro Gang. Ele vai ajudar a localizar o resto. Sei lá, velho. Não sou nenhum manjador de programação, mas... E por quê? É esquisito, né? Tipo, ele tá usando insert, home, page up ali, tá ligado? Alucinadamente. Sim, tá carregado, então eu joguei. Vê se as feras são com cheiro certo. E você, tá com fome? Por que é que perguntou isso? Ah, pra mim? Não precisava. Ah, por que é que você... Ah, resistente e flexível. Hmm. Missy... Boa. Missy? Chegou a hora de testar o meu brinquedinho novo. As bases ao redor estão ativas. Os redutos estão protegidos. Os campos de camuflagem estão funcionando. Legal. Legal. VTOL, drone, estalon, munições, suprimentos. Esses caras têm mais equipamentos do que muitos exércitos. Esse tal de Craven deve ser rico. Ou ter contatos. Ou os dois. Essa linha que eu posso criar assim infinito? Caraca que aí, olha. Top, hein? Caraca, velho. O cara não se limita à medicina, moderno. Muito bom. Ué, é a que eu posso usar, mano, assim, em qualquer lugar, praticamente. O que eu preciso? Oxe, 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 oxe. Rapaz. Você não me disse em quem apostou fora de Fulgogrado Nem vale a pena dizer o nome dele Achei que ele ia ter uma vantagem por ser jovem Boa noite Pra onde foi? Tô parecendo um varal isso aqui, né, velho? Ai, ai Nossa, ele ficou bem mais forte, né, a questão do Stealth aqui Descansa um pouquinho O melhor traje do Miran é o de Scalach? Cara, acho que o melhor traje do Miran é ele de cueca Ó, gostei, cara, ficou uma bela estrutura aqui pra galera poder pendurar umas coisinhas aqui e tal Olha aí, que legal Acho que esse é o único caminho É, tem que ver o lançador de TAD, né, original, mais potente Esse aí, né, das máscaras do jogo anterior, ó, lembrei, hein Que era o tio Lee lá, né? A tia May tava tão orgulhosa do trabalho dela no festa O Lee foi ladeira abaixo Eu só espero que não tenha corrompido tudo em que já tocou Uma máscara dos demônios internos A super gangue do Lee Aí, 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 aí Tomara que o Kraven não queira fazer o mesmo com os caçadores dele O Kraven tá estudando o sangue do Lee Ele deve tá tentando descobrir de onde vem os poderes dele Ou como roubar eles É, lembrei, consegui lembrar, né, atirando Alucinógenos Acho que a pior parte do veneno é do Scorpion Se o Kraven tiver isso no arsenal dele Pera aí, tio, o negócio que é afidão, gente Nossa, coincidência Coincidência Coincidência, que é uma outra flor muito rara Já tá aqui, né, Rosa? Fala aí Então Isso aí Eles estavam testando as armas nessa armadura Ah, porra Não tem nenhum arranhão? O que vai fazer? Oxi Não sou eu que tô girando Eu juro É quase uma réplica exata Devia tá tentando encontrar pontos fracos Sempre é bom ter cuidado perto do Scorpion Pera um pouco Tá dando em cima do Hanzo? Assim, embaixo Onde ele quiser Olha só isso Oi, MJ Eu tenho outro nome pra você Kraven Parece que ele é o chefe desses caras E tá aqui pra caçar alguma coisa Kraven, um caçador O que ele tá caçando? Seja o que for Com certeza tem a ver com Scorpion e o Lee Você pode investigar esse tal de Kraven E passar as informações pro Miles O que que ele falou do drone ali? O que que ele falou do drone? Ah, ele tá parado Então tem que chegar perto, né? Ah, ele fica saindo do lugar Ah, o leão foi mais forte Ah, como? 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 Como que tá? Porra Tá chegando na moral ali Tá na maior miranhagem ali de boa, né? Ah, o jogo bugou, gente Esse jogo tá cheio de bug Pô É Ué 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 Queria dar o abate nele lá Não sei se dá É que apareceu lá Proxime do drone Mas não deu pra ler o resto, véi Vou tentar Outro esquema, então Sem trabalhadores Mas aí ele jogou lá O drone pra lá, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem Tá tudo bem, então Que a galera não vai achar o bichinho lá? Caraca, tem muita gente aqui, véi O que é que agora não tá aparecendo negócio de perigo, seguro? Quantas cores necessárias O Curevin disse que sonhou que tava cercado por elas Mas se esse sonho tiver certo Tem que dar o R3, o R3, sempre Ih, rapaz É foda pegar a gente que tá conversando, cala disso, né? Ai, ai Cara, queria saber se eu atirar ali e explode, mano Acho que sim Mas aí vai alertar geral, né? Já estão meio alertas mesmo, né? E? Ih Ah, vá Se vocês não acharam meu varal, tá tudo certo Não Vai ali, ó Vai ali Vamos sair daqui, véi Essa duplinha de dois aí tá foda Ih Ih, casa caiu, gente Me empolguei Nossa, acabei do míssil Bonito agora Mano, aí surgiu Trezentos malucos Do nada Pode tacar míssil nos outros Caraca, tinha muito malucos tomando um café do lado ali, véi Na moral Ah, de brincar com coisa séria, pô Já fiz isso pra dar uma emoção, gente Só no Stealth que é foda também, né? Não fica bom pro vídeo Ó Viu? Tem que dar Tem que dar uma mesclada, né, pô? Eu queria muito respostas e não perguntas agora Então, essa é a minha resposta Ai, ai É verdade Fonte Eita Mulher gato Faz sentido chamar o Scorpion e o Lee pra uma caçada Mas A Black Cat é uma ladra Quem sabe que o Gold não gosta e chama de Mulher gato Eu não Aí tá o cachorro do Metal Gear Rise Não vai ser o Xodod de nenhum evento canino com esse mal humor Calma Menos bravo que o Chihuahua Ih, rapaz Nossa Olha os cachorros do Lords of Fallen, velho Fudeu Resistentes são pra valer Junto Bola Finge de morto Finalmente Já tava na hora da carrocinha aparecer Opa E aí, gente Você tá perto demais Repoa Agora que vocês estão aqui, me diz uma coisa O que o Craven tá caçando Talvez eu possa ajudar Que barulho é esse? Ah, não Mais cachorrinha, velho Ih, rapaz Olha a galera Ah, dá pra tirar o escudo Que fumaça Ai Ah, era pra ser no cara do escudo Mas tudo bem Ô, desgraça Que diabo é isso, velho É o cachorro que tá... Ai, não deixa eu usar os Dreads Uh, desculpa Isso aqui é bem mais fácil pra todo mundo Se alguém me respondesse O Craven caça o que os humanos mais tem Só isso Ah, então ele caça fracasso? Intimidade? Palhaços São palhaços, né? Por mim já vão tarde O que? Pô, assim, galera Tem gente que não gosta de palhaço, pô Já dá pra tirar Vou morrer Tô falecido Tô falecido, gente Ele me prendeu Ufa Já bem que consegui pegar uma curinha aqui, velho Caraca Vai jogar Marine Live? Não, vou jogar escondido Com vergonha Scorpion, Martin Lee Black Cat Esse Kraven tá reunindo uma senhora equipe E aí E aí E aí O que é isso? Tenha uma boa viagem. É o melhor que pode fazer. Disseram que você era um matador. Imagina a minha decepção. Caralho, a voz do Crave the Hunter. Tá muito foda. O que é isso? O que é isso? Nada. Eles são a casa. Felicia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde você tá? Você tá listo? Por que? Em sério? Ele chegando e você surfando na internet? Rapaz... Ninguém mais fala surfando na internet. Você pode se arrumar, por favor? Tá bom, tá bom. Você tá com o seu batom chique? Deve gostar muito dele, né? Surfando na net. Ai, ai, ai. Outro dia o May falou também no Twitter. Né, May? Desculpa. Na próxima eu prometo que... Eu te amo. Opa! Opa! Tamo de volta com o Miles Morales. Oi, eu consegui achar uma base dos... Piratas de Safari ou Caçadores, como eles dizem. E descobri o nome do chefe deles, Kraven. Ele matou o Scorpion. E quer matar mais um monte de super vilões. Peraí, quê? Quer dizer que o Lee... Eu não sei. Droga! Mas a lista é grande. Essas devem ser as pessoas sobre o que o Marco alertou. Elas estavam caçando o Sandman. Impossível. E a Felicia também tá na lista. Black Cat? Sua ex? A própria. Ela vai me ignorar se eu disser que ela tá em perigo. Mas talvez ela escute alguém que ela não conhece. Se a MJ te passar uns endereços, você topa cuidar disso? Pode deixar. Valeu, sério. Eu quero limpar a mente um pouco, mas me liga se acontecer alguma coisa. E... A gente vai achar o Lee, Myles. Eu prometo. Eu tenho um tempinho até a MJ ligar. O que tá rolando por aqui, hein? Nossa, que tá bonita essa cidade de noite, hein? Caraca! Henrique, obrigado por resolver. Como que você tá, mano? Rapaz. Rapaz. Os caçadores estão tentando fazer alguma coisa no telhado. Quanto tempo até a camuflagem vai... Agora eu te peguei. Que posto arrumadinho, galera? Tudo bem se eu demoli ele? Você não quer isso, o quê? Ops. Contei errado. KKK. Caralho, até o pirocóptero atirando ali, velho. Oh, aí é sacanagem, hein? Tá sem arma? Se vira aí, filhote. Cuidado. E aí, o que eu tô fazendo aqui? Primeiro, deixa eu eliminar isso aqui. Oxi, ainda tem? Tchau. Bela VTOL. Uma pena se ela fosse destruída. Ah, pode jogar coisinhas. Ai. Oxi. Ai, ai. O bom é que eu nunca me preocupo com falha na minha camuflagem. Ai, ai, ai. Ah, como por áudio em português? Ah, se o sistema tá em português? Se tiver ele já fica, já. Mas depende de onde você comprou o jogo. Na Europa? Ásia? Oceania? Se for nesses lugares, não vai ter português, não. Na Europa vai ter português de Portugal. Sim, você tá curtindo a vibe surfando de teia. Muito legal, cara. No 1 já era legal. Nesse aqui, parece que tá mais legal ainda. Alguém falou... Parece que tem umas assistências no negócio... Posso simplificar a quebra-cabeça? Conta pra ninguém, tá? Ó. Alguma coisa ajuda de direção do balanço. Desacelerar a teia, dano de queda, desabilitado. Parece que dá pra colocar dano de queda. Ajusta o nível de ajuda no balanço da teia. Valores mais altos facilita o balanço. Valores mais baixos reduzem o nível de ajuda. Faz com que a física afete mais as teias. Caraca, vamos tirar isso aqui pra ver? Como fica, mano? Desaceleração em curvas, né? Dobrar a linha da teia. Desateia a capacidade das linhas de teia dobrarem. Quando se anda sobre elas. Vamos aqui habilitar o dano de queda. Isso aqui vai dar uma merda. Vamos ver o que que isso aqui... Na prática, o que que acontece? É, acho que eu entendi. Tipo, antes aqui ele sai apertando que nem doido, né? Dá bom. Realmente. Agora que fazem cai e vai doer. Acho que tipo, desabilitar ajuda ali no... Na parada do... Da balanço de teia deve ser mais pra galera ficar passeando e fazer aqueles vídeos top, tá ligado? Sei lá. Não sei se vai necessariamente ser mais divertido pra galera. Eita, pô. Quis arriscar agora. Eu não sei se eu sentia muita diferença. Será que muda de fato? Eu vou me matar, velho. Eu vou me matar. Não tem jeito. Caralho. Eu fui de cabeça no... Eu não sei, cara. Acho que eu vou deixar assim. Tá gostosinho do jeito que tava, tá ligado? Então, vamos lá, né? Isso aqui é o de mesmo. É que, tipo... Como eu tô jogando na dificuldade mais... Mais alta, cara. Se eu ficar perdendo vidinha no caminho, é foda até. Eu deixo. Olha lá já, porra. E se eu deixar, ó, tirar... Deixar lá o bagulho do balanço? É que eu não entendi direito o que que ele muda. Vai deixar o dano de queda. Não vai deixar isso aqui, ó. Ajuda na direção do balanço, pelo menos. Vai. Não, eu não sei, né? Talvez... Vamos ver. Algum sinal dela? Eu achei umas marcas de arranhão com rastros de metal. Eu vou analisar pra ver se são das garras dela. Nossa, esse jogo de noite é muito mais da hora, véi. Não é não? King, obrigado pelo resumir. Essas são os componentes moleculares dos rastros de metal que eu achei. Ai, cara. Não, pera, o quê? Destrua os átomos corrompidos. Tente não destruir os átomos essenciais. Pronto. Titânio. E o que mais? Ah, se inscreva, acho que isso aí seria legal postar, né? Tá. Excluir átomos neutros. Pode ser a maneira mais segura de excluir átomos corrompidos próximos. Tá. Ok. Assim? Solada. Ó, tô isolado. Probalto. Tá indo bem. Pô, tô jogando no Misescai, não tô sabendo. Quem diz que ciência não é legal? Vamos ver aqui. Uhum. Consegui. Tungstênio. É igual. Pois é, né? É verdade. Quanto pombo ali, né? O que tá acontecendo, né? Pronto. É ela. Marcas dos sapatos dela. Ela devia tá na correria. Ela pegou alguma coisa daquela caixa na parede. Parece um estoque de emergência. Mas tá vazio. Deve tá ali atrás. Caçadores. Deve dar pra reconstruir a cena. Eles atacaram. Mas ela tá fugindo. Já tão atrás dela. E é por isso que a cidade tem que ser alertada sobre os caçadores. Ela pode ter... Vai me avisando. Nossa! Só pode ser ela. Isso passou de um alerta pra uma missão de resgate bem rápido. Espero que não esteja tarde demais. A Felice é engenhosa, mas tudo o que a gente viu sobre esses caçadores me deixou preocupada. Tá preocupada com a ex do seu namorado? Que compaixão! Rapaz? Parece que eles acabaram de ir. Sabe aonde eles foram? Vou escanear a área e descobrir. Um ponto elétrico. Aposto que tem mais. Mais um ponto. Tá aí? Cara, que que... Oxe, mano. A explosão acho que foi bem grande. Não foi, não? Tá, tem outra ali. A rede foi danificada pela explosão. Pra onde vai essa energia? Um gerador? O que será que ele tá energizando? Outra caixa de estoque. Mas essa ainda tá trancada. Ela riscou a vida por isso. Tenho que abrir. Mas tá sem energia. E lá vamos nós. Boa. Calma. 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 Se eu ligar a minha teia no gerador, dá pra abrir a caixa. Acho que tá certo. Também acho. Quase lá. Deu certo. Consegui. Paris. Oh, sim. Beleza. Tem um manual de instruções pra uma varinha de Watumbe. Watumbe? Hum. Vou pesquisar. Peraí. Caçadores. Não sei pra onde vão, mas vou atrás. Segundo uma tradução da arcana mística, Essa varinha é antiga. Tipo antes de Cristo. Parece que quem usa ela pode criar portais pra qualquer lugar que imaginar. Tipo mágica? Se ela arranjar uma coisa dessas... Tô pensando numas coisas. Miles. Vamos seguir o plano. Estamos posicionados. Ela é nossa. Certeza que ela tá lá dentro. Tenho que acabar com eles. Seja lá o que essa varinha faz, é com perfeição. Ela tá brincando com a gente, mas o Sandro tá acertado. Ai, ai. Que gostoso. O Spider tá aqui. Mas... Esses caras tão com o sexto sentido, véi. Tipo... Drone lá até... Mas... Ó, cheguei silencioso. Não cheguei não. Caraca, véi. Bom, mas ficou tudo bem. Não deu tempo de ele alertar os caras, eu acho. Nossa, tem bastante gente pra... Não olha pras luzes. O que ela tá fazendo? Bons sonhos. Olha ele ali! Esquima! Ou a Black Cat tá fazendo mágica lá, ou eu tô perdendo uma rave daquelas! Tem alguma coisa errada. A caçada toda foi cheia de surpresas. Se concentra na preta. Ela não vai fugir de novo. Ouvi dizer que estão rolando umas coisas estranhas nesse prédio. Pelo jeito, é verdade. Um, dois, três... Cuidado, depois eu tô perdendo uma paninha de terra. Ah, ué! E tu já passou as manhas pra ele? Manha do Miranha? Eu sei que é você, Spider! Acabem com os dois. Queria ver até onde que ia aquilo ali, velho. Tem muita gente aqui, né, velho? Caraca! O que tava escrito em francês naquele cartão postal era... Minha razão de viver. O tempo é curto. Porra! Companhia nova! Com a felicidade, nunca se sabe. Vai, Miranha! Vou atirar! Ai! Nossa, foi mais da metade da vida, velho, esse tiro dele. Não pode. Não pode demais. É que eu tô apertando o quadrado pouco antes de chegar no inimigo. Pra, tipo, ele não meio que sentir a minha presença, tá ligado? Aí ele só bate. Mas se eu chego em perto, ele já sente. Eu não tô sabendo bem aonde chegar pra pegar ele, tá ligado? Será que ele vai investigar ali, ó? Não sei se ele consegue passar aqui. Ui! Aí eu caguei, né? Tem churrasco? Não, ele... O churrasco joga, pô. Ele zerou o primeiro. Acho que não pode ter, tipo, aranha aqui, monte de patinha, esses negócios aí. Cara, acho que eu vou arregaçar todo mundo já, logo. Acabando. Essa vez ele não detectou, não. Vem com o papai. Ok, moleque. Vem o ladinho. Vem o ladinho de cima. É, às vezes, sei lá. Às vezes o cara tem um sexto sentido, né? Tem algum caçador em algum lugar aqui ainda. Tipo, aqueles dois malucos ali. A Black Cat tá atrasando a gente. Calma. A gente captura ela e ganha respeito no Império do Gravy. Aceita que dói menos. Já foram todos. Agora eu vou ver o que a Felicia tá fazendo. Acabou a bateria? MJ, ela roubou a varinha. E magia existe mesmo. O que aconteceu? Ô, Cat, vamos conversar? Vai mais devagar. Cai fora, antes que eu te mande pro Oceano Pacífico. Como invadiu nossa comunicação? Cês ainda usam o canal antigo. Cê não tem mais o que fazer, garoto? Felicia, para com isso. Cê tá se arriscando demais. Quem é essa? É você, Ruiva? Como tão lindas as coisas com o velho Spider. Rapaz. Virou a Hatchin' Clank do nada aqui, né, velho? Oi? Os caras gostaram, né, daquela mecânica. Eu tô tentando te ajudar. Eu não quero a sua ajuda nem de nenhum outro Spider. Sabe o que essa varinha é capaz de fazer? Ela só vai usar pra roubar mais obras de arte. Grossa. Eu tô ouvindo você espalhar. Grossa. Caraca, velho. Que foda. Eu não podia ter de julgada alguém. Cuidado. Os caçadores voltaram. Ah, eles gostam mesmo de mim. Dá pra acabar com isso hoje. Podemos descer o cara que quer te matar. Roubou o seu próprio artefato místico. Pronto, você vai, Miranha. Outro lado. Ué, pediu pra abrir a asa, mas nem tá indo, velho. Nunca teve a ver com o Kraven. Por que você não me ajuda a parar o cara? Você é o Spider-Man. Você salvou a cidade uma vez, vai salvar de novo. O Spider-Man tinha razão. Você só liga pra você mesma. Olha, garoto. Não é da sua conta. Mas minha namorada tá em Paris. E eu fiz ela ter problemas com gente ruim. Você já fez alguma coisa por amor? Ela precisa de mim, agora. Tenho que descobrir como avançar mais de três metros com essa coisa. A MJ falou pra não confiar em você. A Rui vai esperta. Mas no fim, a decisão é sua. Cara, errou um tiro ali. Tá parado, cara. KKK. É melhor cair fora. Usa o portal. O manual de instruções desse artefato não era nada claro. Parece que você tá melhorando. E não roubar tanto. A gente dá um jeito. Junto. Caramba. Que coragem, garoto. É Spider-Man, não garoto. Obrigado. Tá legal, Spider-Man. Mostra do que você é capaz. Parece que você precisa de mim. Porra, né? Eu vou abrir fogo. Da hora demais, cara. Na moral. Nossa, que louco. Não posso te mexer. Sem mais deles. No terraço. Aí, usa esse portal. Virem a varinha dela. Ô, cara. Os caras tão, tão, tão apelando, hein? No jogo. Caramba. Tá paradinha da hora, velho. Caramba. Muito foda. Muito foda. Cadê? Tem algum portal pra gente usar aí? Ó. Cadê o resto da galera? É, acho que achei. Agora é mim. E eu nem vou usar. Tem uma torreta agora. Outro portal pra você. Eu tô aceitando qualquer ajuda, viu? Tem truques de mágica pra bala? Já tem teias. Mira na torreta que acaba com ela. Olha lá, backseat, backseat. O jogo já tá falando, tá aí? Foca ou foca? O diálogo tá bom, né? Oxe, o que você tá fazendo aí? Se me querem, vão ter que me matar. Não vamos chegar a esse ponto, tá? Caraca. Ow, ow, pera. Não tá tendo muito bicho, não. Ah, você curte cachorros? Prefiro gato. E não são cachorros. Mas mordem como um. Perguntou pra Black Cat se ela curte cachorro, velho. Entendi. Você não vai se esconder. Não, podia até curtir, né? Mas... Oxi. Fiz sem querer. Tem que ter cuidado desse doguinho aqui, velho. Não vai complicar pra gente. Nossa, mas não tem fim, né, velho? Eita! Salve aí, né? Na verdade. Você for ver. Ia ser atropelado, tá ligado? Peguei. Eles estão vindo com tudo. Acho que é a minha última vida agora. Não, você vai pra Paris. Sua namorada precisa de você. Você é mesmo o Spider-Man. Nossa, já estão tudo bem aí. Porra, essa parte tá foda. Eu acho que é a minha última vida. Acho que ela é a... Mulher gato. Entendeu? Entendeu? Ai, cara. Aí é foda. Vai se falar que meus trocadinhos, minhas piatas são ruins, né? Caraca, o que eu tava fazendo ali, velho? Pelo amor de Deus. Ops, 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 ops. Disparando! Não devia me provocar. Alvo avistado! Essa galera ficando ali em cima chatão, né? Parecendo eu, pô. Eu posso. Nossa, apertei triângulo pra dar parry. Que jogo que dá o triângulo da parry? Nenhum, né? Nossa, voltou bastante. Melhor prestar atenção aqui, senão eu tô lascado, velho. Já tem teias. Mira na torre que acaba com ela. Oh, Spider-Man. Acha que eles queriam ver os leões marinhos? Ah, eu também queria ver. Sabia que os leões marinhos nadam a 40 km por hora? Goku, caçadores, muitos. O Kraven tá te querendo, hein? Eu não tô na pista. A diversão começou. Eles tão tentando cansar, gente. Ai, ai. Se me querem, vão ter que me matar. Não vamos chegar a esse ponto, tá? Nossa, lembrou... Quer dizer, lembrar é uma palavra muito forte, né? Mas, assim, uma sensação que ela tinha uns diálogos bem mais interessantes no primeiro, né? Não vai, não? É, eu gostei tanto que tô ouvindo duas vezes, velho. Caraca, velho. Tá muito treta aqui, velho. Caraca, velho. Tem que eliminar esses dogg aí, senão eles não deixam usar algumas habilidades, velho. Você é mesmo o Spider-Man? Uau. Passa um MBC. Rapaz, gente. Tá complicado, hein? Tá complicado, hein? Esses caras que ficam ali só atirando, tá foda. É, esses colabios são legais, velho. Não, não, orafo. Falou. Se a dubladora da Black Cat mudou? Não sei. Pô, se tivesse um desse, dá pra ir na BGS, hein? É, eu vou, né? É, é. Obrigada. Me mostra, Uli. Triste. Você pode experimentar um novo traje. O mistério saiu da prisão. Bom, ele vai inaugurar uma atração lá. Ele pode ser o novo alvo dos caçadores. Bem pensado. E adivinha quem mais vai estar lá hoje à noite? Uma dica. Faz mais de um ano que ela é sua crush. Qual é, mano? Qual é nada. Você e a Haley foram feitos um pro outro. Se não chamar ela pra sair, você vai violar as leis da natureza. Vou pensar depois de investigar o mistério. Que traje novo a gente tem? Rapaz, tem um monte. Tem do Morais também, em 2099. Traje porque esse aqui é muito feio. Ai, ai, ai. Traje história de vida. Tá, né? Tecnológico avançado. Ah, tem bastante traje, né? Rapaz. A escarlate aí, ó. Também. Esse eu achei bonito, hein? Bom. Vambora então, gente. a gente vai precisar de saúde. Certo. Perto! Tira só a coreana. São usados sådan por eu arrecado. Eu que vi as missões secundárias Ah, tem aqui, ó Encontre o avô Aí é tanto Meu avô desapareceu no Parque, socorro Aí dá pra fazer com o Peter ou com o Miles, né? Entendi O que mais? Quer ver? A técnica, né? E aí, geladinho? Gostei desse dispositivo aqui Aumenta o ganho de foco Por se atingir o inimigo Com os lançadores de teia Acho que não vou pôr esse agora, não Segure o triângulo perto de um inimigo No ar para batê-lo No chão e fazê-lo voltar ao ar Ah, tá Isso aqui é pra, tipo, fazer ele quicar, né? Entendi Tem que ver o que vem depois também, né? Ah, peraí Tinha um negócio que eu acho que eu queria fazer Mas precisava de ponto, né? Ah, fichas de herói, cara Fazer algumas missõezinhas Isso aqui que eu quero pegar depois Pegar isso aqui, velho Opa, aumenta o número de raios em cadeia De três pra seis Nossa, quero muito Quero muito, quero muito Nossa, aqui pra recarregar mais rápido Gastei tudo Ai, ai, ai Tá, gente Que traje eu coloco nele agora? Pode, né? Alternando aí Tá, vocês acham que eu Posso colocar agora? Pode falar o nome, ó Vou Tem aqui, ó Aprimorado Traje de família Clássico Esporte Miro Ah, não, mas pera É, dá pra liberar Qualquer um aqui Menos esse Esse aqui não dá Dá pra liberar Qualquer um desses aqui Esse aqui lembra O Da DLC, não é? Porque tem lá O Adidas Bonito Cara, esse aqui tá me lembrando Alguma coisa Mas não sei o que Tirando o capacete Lembra um pouquinho Tokusatsu Um Kamerayda, né? Esse último aí Pra liberar Parece ser legal Tecnológico Homem-Formiga Aí tem os que já tem Que eu não usei ainda, né? Traje clássico Na Sport Tem as outras Corzinhas também Kang? 2.099? Tá, liberal 2.099 Aí tem umas cores Eu vou Vou liberar Os estilos também Com esse Oxo O rolo Não sei Pô, acho que combina Bastante Se não fosse essa Azul Alguma coisa assim Se fosse um branco Mais Pan, né? Acho que é gelo Sei lá, velho Esse Douradinho Que tá da hora mesmo, né? Caralho, velho É, não Na verdade Vendo assim, né? Vendo assim agora Aqui com a iluminação Do jogo Acho que ficou mais da hora, velho Ah, gostei, velho Sei porque Me lembro um pouquinho Da Gwen Lá do filme Da hora Gostei Mas peraí, gente Vamos Continuar uma iranha Poxa Acabei de trocar a roupa A gente olha mais de perto Olá Eu sou o Quentin Beck Mestre do ilusionismo E essa É Betsy Minha sócia E a Cole Minha consultora técnica E isso É uma forma de entretenimento Ultramoderna Não creio Ai, vamos nessa Excelente Um jovem corajoso E pronto para experimentar o futuro Tem mais alguém aí Que também tá cheio de coragem Venham, venham todos E conheçam o futuro Eita Boa noite, Matheus Obrigado pelo resumo Mano Comprei baralho Quê? Um baralho E veio com umas cartas sujas Ah, tá Meme, piada Tem um totem ali na frente Continua andando Se gostou da experiência Conte para os seus amigos E visite um dos vários mistérios Que estão abertos pela cidade O teste gratuito acaba em breve Obrigado, Betsy Ele vai fazer isso sim Foda Foda, né Tá, vou ler aqui Mas não cai, né Porque eu vi antes Que era Eu senti, tá ligado? Eu senti Ó Comprei carta suja Consegui limpar o valete A dama Me fala como limpo o rei Nota dó Agora personalize a sua experiência Que viagem é essa? Enquanto você olha as imagens Pense no seu futuro Nos seus desejos e sonhos Ah, isso Tô recebendo dados bons E pronto Não brinca Aproveita o chão Fica tranquilo Eu vou ficar vendo e ouvindo Se você começar a ficar desconfortável É só avisar Aproveite seu sonho realizado Beleza, vamos lá Nossa Será que isso aqui vai ser O Alpente usar depois? Eu não sei Que viagem é essa não, gente Mas vamos lá Brincar de DJ, velho Ah, é Guitar Hero Ou DJ Hero Ué Eu não errei não O jogo Para com isso Nossa, muito bom DJ Hero, velho Ah, musiquinha do Miranha É isso, eu tô dentro Versão remix Tornado 2000 Ah, quero fazer minha própria versão É disso que eu tô falando Agora vai, hein Me segura Beleza, vamos mudar um pouco Sonho dele é ser DJ então Boa É, agora é agito Legal, velho Legal Nossa, eu não esperava Não tô ouvindo Como assim, entendeu Que viagem É legal Ops Aí me confundi, hein Pô, mas colocar analógico para baixo Para ser um nó ruim, pô Colocar pincha Aperta botão, velho Ah, caralho Ah, caralho Ops Eu quero é mais Cara, como que não vai, mano Porra Não, acho que é tosco, né, velho Ops Agora errei, mano Coloquei pra cima Agora errei, mano Os outros tudo errei, né, mas Vocês entenderam Vocês entenderam, velho Ai, coloquei pra cima Pra cima de novo Pra baixo, sei lá Coloquei torto Pum Ai Li Li da família May Como é que eu fiz isso? Pra onde o Li foi? Isso foi real? Lutar agora, analisar depois Ai, ele que... Bec Você tá me ouvindo? Tô Tô Tá rolando Uma... Eu notei Desculpa A gente não tá te vendo Me explica o que tá acontecendo Eu tava curtindo uma festa Aí uns bandidos apareceram E agora eles estão tentando bater em mim Nossa Eu espero que você esteja bem Eu sei me virar Mas não dá pra tirar da tomada, sei lá Não é Então Fácil assim Mas a gente tá atendendo As notinhas lá, velho Vem pra cá, pô E por que o Li e os demônios estão aqui? Será que eu tô imaginando? Li os demônios, parece um grupo de forró, né velho Li dos teclados e os demônios O Bec disse pra eu pensar no meu futuro Quando criou essa ilusão Era nisso que eu tava pensando? Não dá pouco Você ainda... Só me dá aqui, meu Aí eu me lasquei, hein, gente Consegui voltar Caraca, não sei como, não O Mixer tá ali Vai até ele Rápido Acho que se você terminar a música Talvez quebre o programa Ali Você deve tá vendo uma saída Vai até ela Ok Hora de ir Que loucura, velho Que loucura, velho Miles Pesquisa Pesquisa Oi Vou conhecer vocês Emprego novo, é? Ainda vai dar pra dar a tutoria? É Mas a gente dá um jeito Bora? Na real Aquela coisa deixou minha cabeça zoada Vamos embora? Vamos? Bom te conhecer, Harry Digo o mesmo Você tá bem? Tô Aliás Te encontro mais tarde Aí, é bom a gente ver como o Miles tá Ver se ele tá bem Ah, vou ver Ok Eles pareciam legais Pena que vão perder a melhor noite das nossas vidas Né? É Chiro, obrigado por ter passado continuidade no Zubi Hoje é noite da gente reviver os melhores momentos da nossa infância E as regras do jogo são Cada um de nós três escolhe uma atração favorita Desculpa Bem-vindos Beleza, vamos nessa Se aproxime Você não sabe quem você vai encarar agora Boa sorte Vai precisar Não, Pete, você consegue Certo, jogadores Dedos no gatilho, olhos no alvo E lá vão eles O campeonato de Coney Island tá de volta depois de três anos E os nossos competidores estão bem animados E o que é que você tá fazendo? Te distraindo Duh Mas não tá dançando Nossa, você nem tá ligando Oh, que jogo sujo Vai, Pete Você tá do lado dele? Você trapaceou Uh, toma Passe O campeão voltou Mantenha a coroa Ah, espere Vocês querem o prêmio? Ah, não precisa Valeu Eu ia ficar bem de coroa Em seguida No top 3 MJ Watson E o demônio Veloz É Vamos curtir outros brinquedos e jogos no caminho Se a gente for em vários Dá pra ganhar alguma coisa da tenda de prêmios Vem que eu li isso em algum lugar Dá pra ir em qualquer um Por que é que eu fui ouvir vocês? Ah, para e sente o cheiro da pipoca Como você consegue pensar em comida agora? Você me conhece Eu tenho muitos talentos Sei Que bosta Ele não apareceu não Sink O brinquedo que gira até enjoar Já foi Esqueci como eu adorava isso Menos um Nossa, tem uma lista grandona aqui, ó Passando mal nisso Pois é Só se for agora Ah, você vai ver só Será que isso aqui vai ter que usar o... Dá pra ver que vocês querem fazer umas cestas Vou deixar o control lá, velho Aqui, rapaz Cestinha, galerinha Não sabia que você gostava tanto de basquete, Harry Do jeito que eu ando poderosão Eu topo tudo Nossa, olha ele Lá ele Acelerômetro, né? Pra ser mais especial Isso aí, bora Outro carimbo pro bilhete Mano, derruba tudo Teste seu amor Sei lá, tem um monte de coisa O derruba tudo é a nossa cara Corrida de golfinhos? Outra hora, talvez Porra? Não devia conseguir fazer isso Rapaz Deixa bravo Não sabe brincar não, velho Que isso Ih, rapaz Vai dar mal Espetacular Eu vou sozinho Vê se eu ainda tenho uma vibe de galanzão Boa sorte Alma gêmea, Zé Tem impressão O que que essa coisa sabe da gente? Talvez que se devesse morar comigo? Ou talvez que tá tudo muito incerto ainda pra pensar nisso? É, pode ser Eita, acho que não é isso não O que que essa coisa lê, afinal? A temperatura do corpo? O pH da pele? Duvido que seja sofisticado assim Aqui, vamos nesse aqui agora Deu ruim, gente É, fica zão Só faltam três Vamos andar de kart? Com você dirigindo? Tô fora Vamos, casalzinho Tem mais parque pra explorar Relaxa, eu te ajudo Caraca Perdeu tudo e foi trabalhar no Vasco Eu acho que ele é um mecânico E ele salvou o dia Valeu pela ajuda, cara Podia ter sido grave Eu acho melhor a gente ir pra Montanha-Russa Ainda tem coisa lá pra fazer Vamos ver como que a gente chega ali Ah, tá Tombstone é o... Aquele... Não sei se é chocolate doce Comeu e... Comiu pedrinha Pensei que ia ficar tão feliz De ir no Demônio Veloz de novo Fiquei pissurado nessa mistura De Dunnage com o Troasano É doido seguir essas modinhas Você fica lá esperando Você viu aquele cara? Ele ficou furioso Aquilo foi incrível Caramba Nossa, tomara que o Miles veja isso Ai, ele tem calento Ai, usou bem a teoria das cores Parece familiar Mais moderno Nossa, algum lembrou umas coisas Da aula de artes Minha calça Droga Isso não teria acontecido Pra sempre É ruim eu me sentir velha demais Pra ir no carrossel Essa deve ser a coisa mais triste Que eu ouvi hoje Eu vou falar sobre isso Na terapia Ai, Pete Essa é a melhor noite da minha vida Ai, Harry Da minha também Quero fazer meu aniversário aqui Esse ano Achei que eu nem ia mais Não ia mais comemorar nenhum Ainda vai ter muitos, amigão Torcei É, bem mais ou menos Foi demais Que divertido Mais dois Pô, não dá pra ir na roda gigante Aí, velho Fiquei com a MJ lá, né, velho Não é doido que em outro universo Eu não estaria aqui com vocês Eu não existiria Estaria morto, eu acho Ou em tratamento Ou... Sorte que a gente está na melhor linha do tempo Então Caralho Eu não tinha dito que não era bom Eu... E você não disse que a noite está incrível Pior que tem, né Eu estou muito feliz que a gente está aqui Que eu estou aqui Ai, não As referências, as referências Efeitos colaterais do tratamento Podem incluir Ficar cafona pra caramba Esse é o efeito colateral De andar com vocês Oh, toma Senti sua falta, amigão Finalmente Bora bater numa Zidra É, vamos nessa Dá pra jogar o controle pra baixo Ou apertar o Zidra Vamos lá, Zidrazinhas Apareçam, apareçam Estão querendo me distrair aqui, né Vé, com esses papo furado aí Macaco Ah, a camisa do cara aí Do Miranha, da hora, véi Vai até a tenda de prêmios E pega seu prêmio É um tanque de mergulho? É novo Ah, e se de cair na água Eu não quero ir, não Valeu Sério? Você adorava nadar? Você não ganhou a competição estadual? É como você disse, MJ As pessoas mudam Pô, queria ir na montanha russa, véi Só na base do OK é isso, galera Na moral, Nikazopo Boa Eu ganhei? Eu ganhei, nem vi Ai, ai Ai, que cheiro delicioso Ai, Harry Quer comer o cachorro quente que você tava falando ontem? Tá muito cedo Eu quero terminar essa noite Mentupido de cachorro quente Mentira Eu nem vi quantos pontos eu fiz, na verdade Eu não quero ficar humilhando os outros aí, é só ir na moral Ah, não, pera Falta um Ah, ela fez 40 e eu fiz 27 Ah, tá Caraca A esquerda Ela tava na força do ódio, acho que ela quer descontar alguma coisa, hein Tão ferrado, hein Rapaz, isso aqui é foda, hein Eu lembro, sabe aqueles parques itinerantes lá, que parecem uns terrenos baldios, assim, dos bairros? Aí, do lado de casa lá tinha um terreno, só que ele tava num barranco, um barranco grande, velho Os caras colocaram isso que era o chapéu mexicano, né, no caso Aí, tipo, parte dele, metade dele passava em cima do barrancão, velho Cara, na moral, nunca, nunca quis ir naquilo lá, velho O negócio fazia um monte de barulho, rangendo tudo, tá ligado? Tudo enferrujado, cara, você tá maluco, velho Eu não sei se dá pra ir na montanha-russa, velho Será que dá pra ir nos que não tem negócio azul? Não sei nem onde que seria a entrada aqui Ah, ele tá meio gasto, mas ainda enche a gente de endorfina Seria pra lá Ah, desce ali, ó Vou tentar Ali, ó Mas esse aqui não tá amarelinho, não é o principal? Então, peraí Não sei Tem azul, tem o amarelinho Amarelinho geralmente é da missão principal, né Eu vou nesse aqui primeiro, então Só pra, ei lá Eu não sei se completar esse aqui também dá alguma coisa Qual é a sensação? Parece que eu tô voando Ou tipo, de ser tão lindo assim, tão charmoso De ser o Peter Ser o Peter é legal A gente podia passar mais noites assim É A gente sempre diz isso, mas Vamos jurar de dedinho dessa vez Mas Não agora Tá alto demais Beleza Deixa o dedinho pra depois Eita, quando ataca é foda, né? Era o que eu precisava É tão bom lá em cima Tá, mãe, devagar, né? O do... O do... Cadê? Onde que era mesmo? Pra ir na monterra? O chapéu mexendo em cima do morro lá Era muito mais rápido, velho A direita Tá, rapaz aí, menino Da hora que eles cortam uma fila ferrada, né, velho? Você primeiro Pega o prêmio primeiro? Que cavalheiro? Boa, sério? Não perdi nada não, né? Você tá bem? Ai, tô em choque Nem esquenta Já era Tá bom, segue Quais são as chances da pessoa Pra quem o Harry deu o prêmio Ser a única que sentou do lado dele? Nossa, ia ser muito fofo Será que a gente conta pra ela? Contar o quê? O que vocês estão cochichando aí? Eu só tô falando pra MJ Ficar com as mãos pra dentro do carrinho sempre Ai, ai, eu não tenho coragem de andar em montanha-russa Mas essa aí é de boa, né? Essa aí é de boa Essa aí é tranquila Ai, esse brinquedo foi o malandro Legal até agora, né? Os outros foram bem show Achei esse foi da hora, velho Esse foi legal Vejo a galera falando Nossa, montanha-russa é mó legal Não sei o quê aí Vem ir lá na escapulosa mesmo Tipo a Steel Dragon Ah, acho que dá pra eu pegar os prêmios, gente Pô, tamo junto, Shiro Ah, testou lá O Xenia? Pô, tem que testar, mano, também Mas valeu Qualquer dia Quando não tiver lançamento Vou tentar Quero rejogar aqui Joguinho top Se eu pegar o prêmio Não vai cancelar a parada, não, né, gente? Tá bom, tá bom Os produtos estão bem melhores, hein? E cabe na bolsa O que é isso? Ah, tá É só Acho que é isso aqui, né, velho Bonitão, Pete Vocês sabem que eu não vou mais tirar isso, né? Capéu de corno, boa Ai, ai, top Aquela da Ferrari também é cabulosa Aquela que tem Dubai, eu acho Não, Abu Dhabi Vai lá Mas tem aquela também do... Que você desce 90 graus, velho Pode até ser mal legal, né? Só que não No Fuji Kill O parque lá de Fuji Tá maluco, cara Acho que aquilo é um avião Esse aqui é só enfeite, né? Já pensou? Caralho Pô, pior que o Miran é mó forte, né, velho Bem-vindos Quem vai primeiro? Mas eu tenho razão sobre as estrelas Pete, vai você Faço o movimento rápido pra baixo O controle do quê? Isso vai ser estranho Vamos lá Vai com calma, Harry Não vai se machucar A única coisa que vai sair ferida é o seu orgulho Meninos Vocês dois são bons Ué Ah, tá Foi mal Porra Não achei que ele fosse... Ah Tá E aí, Pete? Não vai achar estranho, não? Isso aí Ah, vai dar pra ir na roda gigante É, isso foi sensacional É Eu nem sei como fiz aquilo Agora vamos fazer uma coisa mais Suça Parece que a fila da roda gigante vazia um pouco Ai, ai Ih, rapaz Isso aí Isso aí, né, gente? Roda gigante Eu fui na roda gigante lá de Suzuka, velho É mó top Vê se eu consigo ganhar mais uns unicórnios Que bonitinho, casal Ó Você parece bem feliz Engraçado O Harry recebeu uma segunda chance E eu sinto Que eu também recebi Vocês vão ser uma equipe incrível O Clarim postou O Jonah te deu a primeira página? Você vai ser editora? Ah, eu não trouxe champanhe Pode editar aquele vídeo de 10 horas lá, pô Ó Caçadores, escorpiões e explosões, caramba O Jonah postou o artigo do novato Puxa, MJ, eu... Já tem 5 mil visualizações Eu tenho que escrever outra história Ganhar a confiança dele Aí Você vai ter uma ideia Você sempre tem Valeu E tipo Se você quiser ajuda do amigão da vizinhança O Spider-Man A gente é uma equipe incrível também Mesmo que eu esqueça o champanhe Na próxima Ele foi por aqui Saiam do caminho Olha-se no Tombstone Olha-se no Tombstone Ai, caralho Qual super vilão vocês estão caçando agora? Mistério? Com o Tombstone? Droga, velho Já tomei mais da metade de dano aqui, pô Ah, me mata de uma vez, Lockdown Eu também não esperava por vocês Uma noite de volta Ai, caralho Não deu, gente Ai, velho Ai, é... Arriba! The OV é aranha? Como que fala aranha? Mexicano OV Espanhol, o Prick Os capangas do Kraven, é aranha? Qual super vilão vocês estão caçando agora? Mistério? Tombstone? Ai, ai O Spider não pode atrapalhar Acabem com ele O Miraculoso Não esperavam me ver? É, eu também não esperava ver vocês Uma noite de folga Só isso que eu queria Mas não É boa! Aquele é agora, pô Não sei pronunciar isso Prick É o Peter Pérez, né, mano? Sai daí! Pô, mano, os caras atirando muito chato, né? Não saiu do parque ainda Ai, não O Harry Anda, Harry Atende, atende Oi, aqui é o Harry Deixa um recado Isso já vai passar Não se preocupa MJ O Harry não atende o telefone Eu tô ocupado com os caçadores E eu não tô vendo ele A nossa cabine tá quase no chão Vou ver se ele tá seguro E fica segura também Você sabe que eu não ando sem o meu parceiro sincariano A raia da Sable é isso agora? Ainda tô decidindo Eu aviso quando achar o Harry Mudando de posição No Alvo avistado Mas o quê? Ué, não vai? Um cara lá? Mano, mas tá muito chique isso aqui, né, velho? Na moral Como é que vai ter uma ceninha com ele, velho? Deixa eu salvar aqui Qualquer coisa Depois eu dou um Volto aqui pra poder tirar uma fotinha, velho NLS Obrigada, Resume Bom dia, boa tarde, boa noite Na hora certa Ó Pô, ele não quer fazer os bagulho ali, né? Tá bom, vamos lá, vai Tinha outro pra lá Pô, mas aí vocês tão de zoa comigo, né? Poxa, deu um putinho Esse negócio de ficar girando Os trequinhos não dá tempo às vezes, né, velho? Aí é triste Só que é mó legal girar esse negócio Taca no cara, mas É muito efetivo Cuidado com as teias Rapaz Alvo na mira Nossa Nossa, quanta flecha Oxi Oxi Abre fogo Eu tô Eu tô apertando pra bater no cara Ele tá atirando a teia pra trás Ah, beleza, pô Eu não consigo bater no cara, mano Aí, fodeu, né? Se eu consigo puxar ele, talvez Ó, vou bater nele E volto pra cá Mas que porra é essa? Ó lá Ó lá Ó lá Eu não posso lutar ali, ó Só me até o... O cara tá num lugar que eu não posso bater nele, mano Vou tentar puxar ele, então Aí, foi Que beleza, né? Que beleza Eles tão chegando na pista É onde o Tombstone tava trabalhando Ele é forte Mas esse pessoal também é Ops, passei pro bate-deiro pra desviar do negócio Ops, sai manito É o Spider-Pero e vai arregaçar todo mundo, velho Bem lento, ó É o cara tá acido no bazookita? Não vai ainda não Pô, queria ter andado de kart, velho Poxa, ah não Aí, fodeu Aí, fodeu Chatão esses doggy aqui, velho M.J., você achou Harry? Ainda não Mas eu vi o mistério Parece que as capangas do Kraven não tão nem aí pra ele Que delogio Então devem tá querendo só o Tombstone Valeu pela dica É Vamos continuar procurando o Harry Mais? E aí, Nuski? Boa noite Nossa, achei que era tiro vindo em mim, mano Você não vai se esconder O quê? Pô, chatão mesmo essas teias, velho Caraca Porra Essas redes, né? Tá atirando Não sejam pegos Pô, tá atirando Nem futeia lá, velho Beleza Tá louco Eu vou abrir fogo Aranha é brava Aranha é brava Ui Ele me pegou Ah não, ali não tá preso com a T Achei que tá Agora vai ficar preso Pronto Agora sim Tá atacando um veneninho, é? Uou Pior que eu acabei de gastar o bagulho, né, mano? Nossa, tomei no fu Tomei no fu Ele é um caçador E tá atrás de super vilões Imagino que ele não aceita uma ligação do meu agente da condicional sobre a minha volta por cima Ele já matou o Scorpion Então acho que não Rapaz, gente Complicou a situação Aí, que boninha Falou a sério, mano Ai, esse aí tem que tomar cuidado Tem que dar o parry lá, que eu quase não uso, velho Errou, gente Não Droga Bem na hora que eu ia pra cima do outro Nossa, velho Isso aqui vai ser um pouquinho complicado, eu acho Tchau da frente Eita na mira Ele é disso Beleza, vambora Vou poupar alguns recursos pra usar em outros, velho Ó Nossa, peguei o kart, mano Ai Vagabundo Beleza, vambora Vambora Vai arregaçando Vou poupar alguns recursos pra usar em outros, velho Acabar com isso aqui logo, velho Ah, isso aqui quer ficar dando uns ataques pesadinhos Tá lá em cima Vambora O que? O cara ficou meia hora pra atacar, parece o bicho do Lies of the Pea, velho Ahhhh! Ahhhh! Humph! Ahhhh! Ahhhh! Eu vou vener! Ahhhh! Que? Que? Caraca, velho. Quebrou, quebrou? Quebrou. Não, é para tacar lá, ó. Aventar a questão na paredinha. Não? Vai, taca mais. Boa. Nunca achei de você e ela me defender. Eu te ajudo, Lone. Nossa. Não cai, não cai, não cai. Ai, não. Foi mal, Lone. Eu quero mesmo ajudar você. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não. 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 Não, não. Há. Alasha, i amou. Foque! Aguentem! Não! Beleza! Última parada! Sai, todo mundo! Ah! 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 Soforro! Eu sinto muito Eee cara, é mais um agora Mais um sabe agora Isso foi Ah, é Aguenta aí Ah, por que foi parar ali? Parece que ele tá meio surpreso, né? Tinha chance de parar Beleza, a gente tem que conversar A gente tem, né? Spider-Man Eu sei, eu sei Mas antes O que são essas coisas saindo de você? Eu acho Que é o meu tratamento O Dr. Connors falou que É um exotragem que aprende sozinha Mas eu não sabia que Pera Cê sabe o que isso significa, né? Nós dois temos superpoderes Pensa no tanto que a gente vai poder curar o mundo Foi mal Acho Que ainda preciso entender Como ele funciona Posso? Que pena Que a gente não tem um laboratório Super avançado Pra fazer uns testes, né? Vou lá ver se a barra tá limpa Me encontra lá? Religa quando estiver pronto E o pai dele ali Parece que a galera não curte muito, não Do Harry Rapaz, mas as cenas de assento desse jogo É muito da hora, né? Caramba Eu vi o que rolou em Cone Island Que que foi aquilo? Então, é Lembra do meu amigo Harry? Lembro Era ele? Como? Sinceramente, não tenho ideia Eu acho que o tratamento dele O Harry tá ligando Vem aqui Oi Eu limpei a fundação Beleza, eu passo lá Vai de teia? Sério, cara Acho que você vai pra todo lugar de teia Estão curtindo o Miranha, gente? Aí eu tô. Ih, ficou, é, 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 então. Dá pra puxar o cano de vapor pra cima. Aí de onde? Não esqueço que o jogo mostra. Ai, ai. Vou ver se apareceu outro traje doido lá. Acho que não, né? Porque ele tá meio que sonhando, né? Tipo, o cara é o Batman, velho. Traje Aranha Sombria. Esse aqui, ó. Olha. Peguei o traje do Batman. Nossa, esse traje eu nunca vi. Ah, esse aqui tinha novo. Vou pegar, só dizer. Vai combinar com o tio. Só a estética, só. Os trajes. É, né? Não mudava? Não mudava? Uma coisa no status? Nossa, não. Não sei. É, não lembro não. Ai, ai. O que é que você esvaziou meu estoque na antiga estação de rádio? Bem que eu queria saber onde eu tava. Aquela estação costumava ser o bilhete premiado do Brooklyn pros novos artistas de hip hop. Você e meu pai foram ao ar? Quase. Mas trocaram a gente de última hora por um grupo incrível de fora de State Island. Ainda tem os seus beats, se quiser. Nova York não tá pronta pra uma música do Prowler e Spidey. Relaxa, garoto. Tomara que o tio volte a fazer música. Vai ser uma boa distração pra ele. Acho que isso é coisa do Pete. Essas turbinas de vento são pequenas, mas potentes. Em corrente de alta altitude, elas são uma possível fonte autossuficiente de energia limpa. Eventualmente, elas vão ir e voltar pra uma base. Mas agora, procuramos uma maneira de colocar elas pra fazer o teste inicial. Acho que dá pra colocar elas na altitude certa com as asas de teia. Eu adoro voar em Brooklyn Heights. Ventura necessária. Tá bom. E partiu! Só as asas de teia não são o suficiente. Preciso de um empurrão. No cruzamento entre a Cortes e a Montague, bate muito vento. Já perdi vários papéis andando por ali. Vou usar como um túnel de vento natural. Ô, meu Deus. Sobe lá, fi. Rapaz. Rapaz. Top demais, velho. A movimentação dele tá muito boa nesse jogo. Drone e Estalon tão atacando a turbina. Eu tenho o que impedir. Vocês de novo? Eu queria que a gente parasse de se esbarrar. É só ficar fora do nosso caminho. Ah, sério? Eu tô no caminho de vocês? Cadê meu chapéu, né? Triste. Voltei. Voltei. Tem um prédiozinho menor aqui do lado, né? Vai ficar tudo bem. Eu acho. Ai, 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 ai. Acabou. Hora de colocar a turbina de volta no lugar. Os capangas às vezes ficam pendurados, né? Mas teve vezes aí nesse dois aqui que parece que não pendurou. Vamos lá. Aqui, ó. Por exemplo. Às vezes não via claramente ele jogando e pendurando eles, né? Mas aqui você não vê muito, ó. Tipo, ele tentando pendurar eles, tá ligado? Mas teve um que eu procurei e eu não achei, não. Acho que ele matou um aí. Mas no normal é ele deixar pendurado mesmo. Vai, filhão! Pronto. Tudo funcionando. Agora eu vou falar pra doutora Wen colocar proteção nessas turbinas. É tipo, ops, né? Fazer o quê? Caralho, mal galera aqui. Opa, vou vim daqui e brau, ó. Não, não, não. O que você está protegendo? Ok Oi Ai ai A poção do cara ali Acho que era uma química do mal Vai tacar a areia na cara dele Estavam atrás dele Devem ter usado uma coisa forte pra apagar o Sandman Mas o que aconteceu com a química? Fala de se pendurar ou Marlon? Eu estou com dano de queda Mas deixei do balanço Eu não sei direito bem o que mudou Se os relatos vindos do Brooklyn forem verdadeiros Os Spiders estão mais poderosos do que a gente temia Portais fágicos Vagões do metrô desaparecendo Caminhões de bombeiro voando à noite E o Spiderman mais novo envolvido Apertei o triângulo pra dar uma porradão lá E acabei saindo voando por aí Aí é foda Ué Ah, aperta demais Boa, boa Tô, tô Se eu cair no chão Vou tomar dano Só os novaiorquinos mesmo Eu nem tava tentando fazer piada Se tem alguma coisa divertida Eles vão achar Tem tunelzinho de vento aqui, não? Será que eu chego lá, gente? Bom, vento tá contra aqui, né? Dá pra usar assim Não tem lado Parece que tava meio contra, né? Então Mas vamos lá Eu tava mexendo no bagulho de assistência agora há pouco aí Aliás, tem um clipe Que ficou bom, velho Tem que lembrar de destacar aí Ou sei lá Postar stories Ficar em algum lugar Ficou Engraçado Em relação a isso aí Ai, velho Foi foda Um pequeno acidente Mas ficou tudo bem Eu acho Amigo Ui, quase, velho Meu Deus Já tomar dano antes de chegar aqui no local Triste Ia ser complicado E eu vou no banheiro de novo Eita porra 334 metros Acho que eu vou ali Essa cidade precisa de um herói Eu vi o Marlon Postei no Twitter lá Falando sobre isso Não me interessa Por que você não reativou até agora? Esse cara nem percebeu Agora percebeu Vou confessar Não estou curtindo essa emboscada por Chiba Para ativar o quê? Boomba Boomba Manda mais Manda mais Manda mais Eita O maluco vivo ainda Eu não sou muito fã de VTO aéreos Posso dar um jeito nessa? Nossa Ah, fala sério Que bom Que bom que até os caçadores Tem problema com o equipamento Falta um chão Para liberar a viagem rápido aqui, né? Rapaz Tecniques Tenho mais dois pontinhos, gente Vamos ver aqui O choque do Spider Solta um pico de energia Sobrecarga Não, sobrecarrega Que se espalha para outros inimigos Boa Caravada do Spider Recarga mais rápido Ai Esqueci desse pequeno detalhe Que ele toma dano agora, né? Ai, meu Deus do céu Vamos embora, gente Tem que tomar cuidado com isso Uhuuu Uhuuu Aí tem um funcionário Que tá aí até mais tarde Vê tudo O que que você vai fazer? Ciência, cara Vou fazer ciência E grava E aí Spider-Man Você contou pra MJ Mas não pro seu amigo Foi pra te proteger Eu queria Certo Já entendi E Aquele garoto que você tá ensinando Ele é o outro Muita coisa aconteceu Enquanto você tava no tanque Tá bom Eu sei Bem de leve Opa Eu vou fazer um café Acho que a noite vai ser longa Droga Bom, senhora aranha não tá disparando Por enquanto Tá tudo bem, né, gente? O que é que aconteceu aqui? A gente tava só Fazendo umas experiências E o Dr. Connors? Ele tá de folga? Não Ele nunca tira folga Eu vou indo nessa Tá Tá, depois eu te ligo Eu preciso de um minuto O Harry tem superpoderes? Tudo tá acontecendo tão rápido Eu... Peraí O que que é isso? Oi, gente Oxi Eu recebi um sinal estranho do Spider-Bot Você também recebeu? Kenki Tá testando alguma coisa? Eu ia ligar pra vocês Um monte deles Deu sinal na rede Do nada Eles tão usando uns protocolos Sem fio estranhos Eu vou dar uma olhada E aviso Se achar alguma coisa Tá bonitão Enviando dados Pro servidor do Spide Saquei Vou ver se acho mais Me manda os dados Quando achar Vou tentar rastrear Quem fez isso Xiii Oi, noite longa Oi, MJ Eu e o Harry Ficamos fazendo testes No traje dele E a gente comeu Muita pizza Foi show Como nos velhos tempos Eu queria saber Qual é a aranha radioativa Do Harry Eu nunca tinha visto Nada assim É tipo um Exoesqueleto Que tira completamente Qualquer traço Da doença dele O Dr. Connor Se superou dessa vez Que incrível E na hora certa Considerando o que aconteceu No parque Tem alguma pista Do lugar pra onde Levaram o Tombstone? Nada ainda Mas eu te ligo Eu te descobri Alguma coisa Ah, você é demais É, eu sei Beleza E agora? A gente ainda tem que descobrir Quem fez aquele Spider-Bot estranho Tá meio alto, né? Tá meio alto, né? Oi, Yuri Olha, esse culto tem que acabar Se quiser vir comigo Vai ser mais fácil Mas eu não preciso de você Se eu for Posso ficar de olho nela Gross Gross Como que eu subo lá Bem alto, hein, mano? Será que eu vou ter que pegar O túnel de vento Que nem da outra vez lá? Tem um bem aqui, mas Fala daqueles túnezinhos lá Ai, não consigo chegar Naquilo lá, velho Não dá pra eu lançar Umas teias ali, não? Pra pegar Vou ter que subir Naquele prédio alto Pra caramba, lá, né, velho É, sei lá, velho Clã Dannycast Vamos falar sobre Connie Allen Pra começar As últimas notícias dos socorristas É que tem muitos feridos Mas nenhuma fatalidade Ainda bem Mas ainda não sabemos De muita coisa Quem atacou Quem era o homem Que ajudou o Spider-Man Eu vou ser sincera, pessoal Isso me traz Péssimas memórias Da confusão Com o Underground E a Robson Ano passado Tô torcendo pra que Com dois Spiders Na cidade Não aconteça mais Nenhum grande caos Quem disse que Essas coisas acontecem Por um motivo Devia ser amaldiçoado Com Meias molhadas Pra sempre Tá, é um negócio ruim, né? Tá Eu posso subir naquele prédio Descer ali, né? Tá mal longe Nossa senhora Eu naquele lá Tentar mergulhar E subir Acho que aquilo ali Acho que era pra ajudar, né? Não sei se tem alguma coisa Tá perfeita Tem uma coisa pra vocês Vão pra esse lugar Felicia? Oi, Felicia Ouvi um papo Sobre a fundição Steel Em Williamsburg Num rádio Que eu roubei Dos caçadores Parece que o Tom Stone Tá lá Ele precisa da ajuda De vocês Valeu Que bom que você tá bem Você chegou a tempo Em Paris? Cheguei, sim Achei que tava devendo uma Pra vocês dois Mesmo com o outro Spider-Man Ocupado demais Pra dar as caras É, então Sobre Não precisa explicar nada A gente já superou Aliás, ele é uma pessoa boa Ele é mesmo Bom, valeu pela dica Eu não sei se eu ia conseguir Achar o Tombstone Na tempo Sem você Valeu pela ajuda Se cuida aí Aqueles rejeitados Da moda Não vão me achar de novo Até mais Spiders Miles Deixa comigo agora Você vai perder O prazo da sua redação Mas e se o Se o Lee estiver lá Eu cuido dele O Spider-Man pode esperar O Miles não Ah, beleza Mas, manda a notícia Tomara que a Felice esteja certa Eu tenho que achar o Tombstone Antes que o Kraven Acabe com ele também Spider-Do Mistério Entendi É, mais colecionáveis Aí tem várias coisinhas Pra gente fazer aqui Tem com a Yuri E Howard Meus pássaros estão se sentindo confinados Pode levá-los Pra uma aventura Eu preciso dessas fichinhas Cadê? Deixa eu ver aqui Essas fichinhas de herói Pra fazer A paradinha aqui, né Da TR Cochete Que aí vai ser mais um aparelhinho Pra gente usar, né Só piseira Vai ser bom também Sacanagem como esse jogo tá bonito, né Já morreu quantas vezes? Sei lá Oxe, por que que esse tem que apertar botão, velho? O outro foi mal de boa, tá ligado? Se você não fosse um robô Certeza que seria venenoso Será que ele carrega vírus? Pra contaminar os outros? Ops Nossa, esqueci de novo Que tem dano de queda agora, velho E eles borracharam a aranha no chão Acabou já? Faz tempo que você tá atrás deles Semanas Ouviu os rumores sobre eles Deixam corpos por onde passam E só falam de uma tal Ora, carmezim Seja lá o que isso for Uma balada nova em Hell's Kitchen? Eita Essa Saiu do nada Pra quem encontrar o demolidor lá? Quem é que fala coisa assim? Eu não Spider-Man e Wraith Podem executar um abate duplo Juntos Quando os cultivos estiverem Marcados em verde Mas segura batê-los A esquerda é minha Agora sim Quando a gente achar o chefe Como a gente vai saber que é o chefe? Algo me diz que essa gente Não é nada discreta Vamos dar uma olhada O fã do demolidor Parece que Resetaram tudo, né? Do que tava sendo feito Da série da Disney lá, velho Ai, velho Nossa senhora Os caras veem que Tava uma bomba aí Resetar tudo Porra Depois de tanta tranqueira Que eles lançaram Acho que eles falam Pô, isso aqui Aí já tá demais Já, né? Aí fudeu, né? Fugou Desculpa, como que Acho que não era pra Vai enfiar Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Aqui em cima A gente pode ir por aqui Tô jogando, Ted Na moralzinha Isso aqui é secundário Por exemplo Ó, aqueles ali Tá juntinho Então Já faz tipo Um ano e meio Desde que Como você tá Não vem com conversa fiada A gente veio trabalhar Creto O arauto dos tolos Como você sabe Que é o Spider-Man Isso não cai Do nada Eu queria esmagar eles Ai, ai O descuido Foi por você ter matado Aquele mavioso No passado Eu queria ver Quando você ia tocar Nesse agente Eu falei sério Daquela vez Quer me entregar Pra polícia Pode tentar A vontade Não gruda Naquela parede Nem me errando Caramba Nem sinal do chefe Vamos continuar Tá trancada E aposto que forçar Vai acionar um alarme Não parece que tem fechadura Deve ter um jeito De abrir por aqui Parece que formam duplas Com os recrutas Que entram no culto Por que querem ficar De olho neles? Parece que o culto Usa tatuagens Pra mostrar as patentes E sempre formam duplas Quando entram no culto Pera Tive uma ideia Hum Se importa de compartilhar? Sacar só Fazer duplinha? Olha aí a tatuagem É isso A porta só abre Quando detecta O par correto De tatuagens Já tenho a minha Tá vendo alguém Com uma tatuagem de Hefesto? Não acorda por favor Não acorda por favor E... Não é a tatuagem certa Que legal Top Tem uma aranha no crocs Se tentar fugir de novo Se tentar fugir de novo Ele não vai ter misericórdia Confie na Sama Pois tudo queima Essa galera aí Tá muito Nada a ver Com o jogo Pois tudo queima Sei lá Mas estão meio perdidos Aí caiu Não esperavam por essa Vamos ver os prisioneiros Vamos te tirar daqui Os controles da porta Estão no cômodo seguinte Corre Quantos cultistas Tem aqui dentro? Eu... Eu não sei Muitos A gente veio ajudar Não fala tão alto Oh Você tá bem aí? Oi A gente vai te soltar Se a chama deixar Vamos tirar você daqui Assim que der Sim, por favor Eu nem devia estar aqui Os controles estão no cômodo seguinte Alguém vai ver Se a gente passar por essas portas Não dá pra ir ali, não? Se eles são os seguidores da chama É a chama que tá pregando ali embaixo? Acho que não Ele ainda é chicken Que a dúvida desapareça Agora que essa tendelha foi De tipão pra revesto Você tá legal? Tá parecendo... Tô ótima Você não tem mais que esconder seu verdadeiro eu do mundo Pois agora ele não pode Alguém fez isso? Parece que essa sala não tem outra saída Espero que não seja só esse protetor de tela Isso aí Tá tudo certo aí? A marca é espada e escudo Para de olhar pra cima, safado Não vai escapar, aranha Isso de novo A chama, o que a gente acha ele? Só queimar o lugar todo Devia ser uma barata Eu tava esperando um pouco de ação Cadê você? Já tá bom Levanta Eu fico de guarda agora Barulhão da cabeça no pé Outro corpo Oh my god Ei, a chama que é você de pé A chama, o que a gente acha ele? Só tem esse cara, né? Tchau É, acho que ela pegou ele Não sei dizer Os fios das selas vêm até aqui Vamos! Vamos! A gente tem que parar de se encontrar assim Yuri Bom achar que tá tentando me matar Nunca pensei que você voltaria a enganar pessoas Pra lhe entrarem nos seus clubes Amor não é enganação Nada disso é amor Eu estendi a mão Quando ninguém queria fazer isso Duvido que você Ou o arauto dos tolos aí Teria feito o mesmo Mas o que é que precisa fazer Pra vocês me amarem? Me fala onde você tá Que eu te mostro No hospital velho Ao norte de Astoria Venham quando quiserem Se vocês merecerem O que é que é que é que é Você sabia esse tempo todo Quem era a chama? Não Não suspeitava Mas não tive certeza até mesmo Isso parece ser um grande teste De onde vocês se conhecem? Ele comandava outro grupo Assim quando eu era policial E eu acabei com eles Mas ele fugiu A chama nem tá aqui A gente tem que ir atrás dele Depois de soltar os meus dedos Não tem nem Não tem nem Não tem교 Não tem nem Não tem Tem mais seguidores atrás da porta, lá em cima. É a única saída. Esperem aqui. A gente vai ver se é seguro. Nem sei se é pra cá. Você cuida da porta? Claro. Isso é bem maneiro, velho. Na moral. Tá legal. Pra começar, como ele sabe quem você é? Pela minha voz. Quando eu tava atrás dele, como a policial, ele aprendeu quem eu era pra dizer que eu ia falhar. Que merda, hein? O que mais você sabe sobre ele? O grupo que ele comandava. Quando a gente tava quase capturando ele, ele avisou que já tava na hora. Ele matou todos pra ninguém falar com a gente. E eles deixaram. Ele é um monstro. Não deu nem pra suar. Então é a primeira vez que você vê ele desde que ele fugiu? Eu tentei achar ele por meses, mas surgiram outros. Eu sabia que ele ainda tava por aí. E os seguidores da chama? São o antigo grupo dele? O grupo antigo era pequeno. Mas a gente... Eu sei o que é maior. A quantidade ou a confiança dele? Au. 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 Bravo. Porque antes, eu não peguei as mães do Miranha pra parar ainda. Tinha que usar mais, né, velho? Bora tirar esse pessoal daqui. É, então. Pô. Tá massa as missões secundárias até agora do jogo. Tinha uma pegada assim com outros personagens assim. Vai ser legal, velho. É, vamos, a gente ir logo pro hospital. Yuri! Essa é a armadilha mais escancarada que eu já vi! E eu já lidei com o Trapster. A gente não pode perder tempo. Você não conhece ele. Mas eu sei que a gente não vai ajudar ninguém sem entrar com tudo e morrer. Falta um plano. Vou investigar a base hospitalar dele e ver se é seguro. Tá contente? Pode-se dizer que sim. Eu também diria um pouco menos estressado. Então, acho que ela deve entrar em contato depois ou já dá pra ir? Acho que ela entra em contato depois. Ó, tem essa aqui que dá duas fichas de herói. Eu acho que eu preciso de duas fichas de herói. Pra poder liberar o outro dispositivo, né? Exatamente. Então, eu acho que eu vou lá fazer, gente. Liberou a viagem rápida aqui. Legal. Deixa eu ver. Cadê? Essa aqui. Parece que o avô de alguém se perdeu no Prospect Park. Vamos achar o Zaza. É... Oi? Ih, sim. Mais tecnologia roubada. É, eu roubei. E as roupas? Deixa eu ver. Tem alguma interesse... Eita. Ah, abriu aqui também, ó. Nossa, parece Assassin's Creed, né? Ai, ai. É. Tem do... Traz do Miles Morales 2020. Tá, velho, já esse aqui. Caraca. Daft Punk, tá dentro? Tecnologia de... Primeiro, deixa eu ver aqui do foco. O que tem pra gente pegar, velho? Aumenta o ganho de... Ah, mas isso aqui precisa de ficha de herói, gente. Aí. Complica. Ah, vamos aumentar nosso dano, né, velho? Ah, isso aqui precisa de ficha de herói também. Acho que eu vou focar em pegar o dispositivo. Porque o dispositivo é sempre legal, né? Ter vários pra gente ir usando. Aliás, eu não coloquei isso aqui, por quê? Pronto. Aqui usa peça... Aumenta o foco. Esse aqui, deixa eu ver. Puxa objetos arremessáveis. Tá, beleza. Agarra inimigos mais tante. Deixa eu botar esse aqui. Eu não posso gastar a ficha de herói. Só isso. Brad Venom libera uma nuvem... Venom. Que pode curar você. Explosão elétrica... Poxa. Fiquei na dúvida agora, hein? Qual colocar? Deixa eu ver aqui... Entre os dois, cara. Aqui eu não sei que linha que eu vou seguir, velho. Os dois. Tem que dar uma olhada... O que vai abrir depois, né? Parar o console de foco... Reabastece o esparo... Ah... Aqui eu não sei pra que lado eu vou. Tem que dar uma lida depois. Ver do Peter. Ah, esse aqui pegar em área é legal, né? Vou até o fim dessa parte que é nóis. Tem como ver as outras cores ou só se fizer? Só se fizer. Tipo assim, dá pra você ter uma prévia ali, né? Cadê? Deixa eu ver. Ah, esse aqui eu acho que não... Ah, não. Acho que ele só mostra depois de fazer mesmo, se tem outras cores. Tipo, ó. Tá ali, estilos. Quer dizer que tem. Tipo, esse aqui não tem. Né? Do filme. Ah, esse aqui também... Não tem. Esse aqui também não tem. Aí, tipo assim, aí se tem os quadradinhos aqui, aí tem. Cara, eu não gosto dessa roupa dele, do jogo mesmo. Por causa dessas partes brancas na mão, cara... Sei lá, velho. Né? Pra mim, essa aqui vai ser sempre a melhor, velho. Não tem jeito não. Essas duas aqui, ó. As mais simples, mas não sei, cara. É que pra mim, esse é o Homem-Aranha, né? Clasiqueira, né, velho? Pra sempre. Clásico é clásico, né, gente? Tipo, tem umas que você... Ah, pô, é legal. Né? Pô, ó, legal. Mas, né? Pra mim, é esse aqui. Esse vai ser o Homem-Aranha pra sempre, né? Tem jeito. Por mais que as outras sejam legais, né? Clásico é clásico, né, gente? Ah, o clássico mesmo é o... Não, então. Qual que é o alternativo ali, né? Porque quando você troca ali... Você escolhe as cores alternativas. Aí eu gosto do branquinho. Não, mas tem uns que já usou branco também em outro. Não foi, não? Mas que eu troquei mesmo. Preto é esse aqui, ó. É verdade, né? Atrás é vermelho, né? Verdade. Eu gosto do branquinho. Tá no peito. É pra mim esse aqui é o mais legal. Mais legal. Mas sim, eu tô usando o que muda um pouquinho. Deixa eu ver. Encontrar o vovô. Cadê? Acho que tá esse aqui tá lá. Eu não tenho viagem rápida lá, mas tem aqui. Aí, a gente pode meio que fazer a viagem rápida onde quiser, né? Deste ponto. Não é, tipo... Ah, ele vai dar a viagem rápida no centro. Não é? Alguma coisa assim? Ó, vou até marcar aqui. Vamos ver. É isso mesmo. Isso é muito doido, né, velho? Caralho. E é tão instantâneo, velho. Que chega a ser meio absurdo. Viram a história do bandido que foi preso, mas saiu da cadeia uma pessoa melhor? Eu também não. Mas é no que Quentin Beck quer que a gente acredite. Depois de todos os crimes que cometeu, como esquecer da vez em que ele fez o Spider-Man parecer um idiota indo atrás de um ônibus escolar imaginário enquanto fugia com dois milhões em diamantes, ele finalmente acabou onde devia. Atrás das grades. Agora que saiu da cadeia, quer que a gente o aceite na sociedade como um indivíduo completamente recuperado. Eu vou contar uma coisinha que eu aprendi pra vocês. As pessoas não mudam. Um criminoso sempre vai ser um criminoso. Eu não sei se foi um erro do sistema judiciário, mas não é possível que esse sujeito tenha pagado os pecados dele e se arrependido dos danos que causou. Não confiem nesse vigarista. Cuidado quando visitarem as atrações dele. Falando nisso, me veio na cabeça dois outros criminosos que merecem ser presos junto com o Beck. Mas isso é papo pra outro podcast. Espírito. Cadê o Zaza? Ah, parece familiar. É alguma exposição. Parece que foi tirada há 60 anos e nessa mesma época do ano. Vou achar ele. Fica tranquila. Rápido, por favor. Ele fica confuso e eu não quero que ele fique com medo ou se machuque ou... Vou sim. Relaxa. Projeitei o que vou ter que encontrar. Será que está nesse local? Parece até tipo um cercado para animais na foto. Ele está dentro dessa parada aqui, não é não? E a biblioteca? Vai estar ali no zoológico. Eu vou ali. Eu lembro que vi alguma coisa assim perto da biblioteca. Mano, está marcado no mapa. O jogo realmente desenha muito para nós mesmo, não tem jeito não. Esse é o lugar. Mas nada do avô. Vamos ver. Será que ele deixou alguma pista? Alguém deixou flores perto do recinto do Leão Marinho. E o que é aquilo? O bilhete é dele? Ah, foi escrito para ele. Meu maravilhoso urr. O dia está ensolarado hoje, fazendo por volta de 30 graus. O céu está lindo. Limpo e bem azul. Eu caminhei pelo jardim botânico. Fiz o mesmo trajeto que percorremos juntos quando éramos jovens e muito apaixonados. Cheguei a rir sozinha quando lembrei como você estava nervoso. Suas mãos estavam soando tanto que eu achei que você ia desmaiar. Você era muito fofo. Bom, você já deve estar cansado dessa história. Eu sempre penso naquele passeio. Daria tudo para voltar àquele dia. Sem você, o sol não parece tão brilhante. Mas quando fecho os olhos, o calor me faz sentir como se estivesse ao meu lado. Não se preocupe com nada. Pense apenas no grande abraço que vou te dar quando você chegar em casa. Te amo mais a cada segundo, Billy. Tá. Oi. Ele não está no zoológico, mas eu achei um bilhete escrito para ele, que fala alguma coisa de um jardim botânico. Meus avós me levavam para passear nos jardins botânicos no fim de semana. Ele deve estar lá. Cara, imagina um susto que as galera anderem tomando um negócio desse. É a bombinha do avô. Ele não pode ficar sem. Uma análise de substância deve ajudar. Se eu isolar o composto, talvez dê para criar um rastro até o avô. Está legal. Porra, tudo isso? Tudo isso? Não, não vai dar certo. Ah, dá pra desfazer. Tá. Precisa voltar tudo. Não esquece que eu posso deixar os neutros, né, velho? Só tirar. Esse aqui... Será que vai? Aqui vai, aqui vai. Ops. Ih, rapaz. Ah, tá. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Oi, ele também não tá no jardim. Mas eu achei a bombinha dele e consegui criar um rastro pra seguir ele. Eu aviso quando achar ele. Ah, não, sério? Corre, ele precisa daquilo como precisa de pulmões. Eu ando tão ocupada... E às vezes cuidar dele parecia uma coisa que eu tinha que fazer. Mas só de pensar em perder ele... Tudo que eu quero é sentar do lado dele. Qual é o meu problema? Não se cobra tanto assim. É difícil equilibrar a vida pessoal e as responsabilidades. Acredita em mim. Eu sei bem como é. A gente faz o que pode. Eu sei bem como é. O seu avô tá perto do lago. Eu vou sentar com ele até você chegar. Sério? Tô indo agora. Não sai daí. Oi, senhor. Spider-Man? Olha, eu não sei o que você acha que eu fiz, mas... Não fui eu. A sua neta me pediu pra te encontrar. Neta... Bom, fala pra ela que eu vou voltar daqui a pouco. Eu pedi minha esposa de casamento aqui. Bem onde a gente tá sentado. Nossa, sério? Me conta, como foi o pedido? Primeiro, a gente tinha que ir pro zoológico. Eu nunca conheci ninguém que amasse tantos animais quanto aquela mulher. Eu tava apavorado. Eu ia fazer o pedido perto dos suricatos. Ela dizia que eu parecia com eles, mas eu não parava de tremer. Não tava nem enxergando direito. Nós saímos do zoológico e continuamos caminhando. Aí paramos bem aqui. Ela... Se você visse, jovem. Tão perfeita. Mas desastrada. Quase caiu de cara naquele... Laguinho ali. Já se apaixonou, Spider-Man? Já. Já. Sim. É lindo. Não tem nada mais lindo. Posso te contar uma coisa, Spider-Man? Eu sei que tá chegando a minha hora. Dá muito medo? Achei que eu ia tá pronto, mas... Nada te prepara pra isso. Nada. Mas, quando eu tô aqui, parece que ela também tá. Como se eu estivesse revivendo tudo. Eu fico nervoso. Começo a suar e tal. E aí eu olho nos olhos dela. É como se eu estivesse em casa. Eu tava tão nervoso naquele dia, Spider-Man. Quase nem fiz o pedido. Aí, parece que eu pisquei. E ela se foi. Porra, velho. Eu sinto muito. Caralho, mano. Você disse que a minha neta tava me procurando. Vamos até ela. Poxa, velho. Braca é isso, mano. Só queria ser feliz no jogo. Caralho. A culpa foi minha por sair andando. Mas o Spider-Man cuidou de mim. Batemos um bom papo sobre a sua avó. Ah, é? Porra, se lascava aí. Eu amava esse lugar, né? Tô louco, mano. Parece que eu vinha todos os fins de semana com ela pra dar comida pros amigos. Eu não duvido. Eu não sei muita coisa. Mas sei que ela amava você. Eu sei, vovô. Ela sempre dizia. Tasha, se você não comer esse sanduíche, eles vão. Tasha, você é engraçada que nem ela. Tasha, tão engraçada, menina. Porra, velho. Na moral. Bancada do jogo agora, hein? Pra quê? Tá esperando, não. Tirar uma fotinha deles aqui. Porra, já pensou? O jogo vai lá e aí lá pro final. Ou no próximo, Miranha, sei lá. Você passa no cemitério. Lá tem a lápide dele, velho. Porra. Eu assisti isso. Ia ser, tipo assim, pô. Ia ser triste, mas ia ser um detalhe legal, né? Pra, tipo, emendar a história, assim. Não ficar só por isso, né? Seria um easter egg, assim, pô. Nossa, lembra? Que negócio maior secundário lá. Então, tipo, caraca. Que ele falou, né? Que tá chegando a hora. Ixi, tá feio, né? Aí é foda. Aí é foda. Clicar e reiniciar. Tá aí. Queria ver se... Vou ativar o Ray Tracer aqui. Vou ver ela sentada sozinha aqui. É verdade, também, né? Também, caraca. Vou ver se eu passo aqui mais pro final do jogo, tá? Eu não sei, acho, qual o último ponto aqui, mano. Quero que não volte antes de eu encontrar com o veinho. A Felicia disse onde o Thumbston tá. Melhor ir logo. Mudou vários nada. Oxe. Perdemos o banco e o veinho e a neta. Legal. Mano, tem alguém no console que joga assim, cara? Não é possível. Um que, tipo, não liga mesmo. É porque não deve ter colocado a outra opção, né? Olha isso, mano. Eu não sei se na gravação barra live... Dá pra notar a diferença, mas... Nossa, aqui no monitor, assim... Comoda demais. Meu Deus, velho. Então, isso que eu ia falar. O Ray Tracer já no... Eu não sei o que esse VR é. Qual que é a taxa adequada? Quando a gente tiver que definir o corretamento das configurações... A taxa de atualização... Ah, tá. A taxa de atualização variável. Ok. Se eu habilitar isso aqui, já era. Perco a imagem. Top. Nossa, eu tô com esses bagulho tudo fodido aqui, ó. Esfoque de movimento. Entendimento. Nossa, tem um monte de coisa de opção aqui, né? A Felicia disse onde o Thumbston tá. Melhorei logo. Olha que, cara... Eu não sei se é... É porque eu tô no monitor 1080p, mas quando eu coloco a fidelidade ali, eu nem consigo ver diferença, velho. Assim, se melhora alguma coisa. Talvez se eu colocasse na TV. Mas, cara, sabe o que deu ruim? Sumiu o banco. Sumiu o banco. Ai, meu Deus do céu. Espero que volte depois, quando, sei lá, der um... Viagem rápida, alguma coisa assim, saia de uma missão e volta. Ah, peraí. Eu ganhei o negócio lá. Acho que agora dá pra fazer aqui o dispositivo, né? X, bolinha, quadrado. Esse aqui é só o R1. Tá tudo certinho, então. Nossa, que gracinha. São olhos de coração? Hum. Hum. Vamos lá. Tempo pra pegar. Boa. Melhor evitar a cauda. Aranha com escorpião. Top. Alguns idiotas estão tentando invadir aquele prédio. Ó você aí. Pronto pra sentir dor. Estão precisando de uma ajuda? O que que era aqui pra tirar o bagulho? Acho que era... Ah, tá. Não vai vencer essa. Esse aqui, né? Esse é legal. Mais um dia normal pra um Spider-Man da vizinhança. Ops, ops, ops. O que o Zaza tá fazendo aqui? Pior que a gente achou o Zaza agora há pouco, né? Vamos procurar ele. Ele apareceu aqui pra dar zoom? Entendi. Entendi. Trocando para o Peter. Ah, que beleza. A gente acabou entrando na zona do negócio que é gigante, tá? Da principal. Tem que marcar ponto, né? Ih, olha lá, marcando o território. Eu tenho que liberar os telhados e achar uma entrada. Quantos caçadores. Se é tudo pra mim, eu me sinto honrado. Oi. Eu terminei aqui com o meu pai. Ainda não sei onde o Dr. Connors tá. Faz tempo que não vejo meu pai tão estressado. A gente vai achar o Connors. Liga pra MJ e pede pra ela passar na casa dele. Boa ideia, pode deixar. Eu te encontro na fundação, quando eu terminar aqui. Tá fazendo o quê? Quer ajuda? Eu tô em Williamsburg, na Fundição Steel. Parece que prenderam o Toonstone aqui. Acho que é um trabalho pros Spider-Amigos. A gente não vai se chamar assim. Como você e outro cara se chamam? Sei lá. Spiders? Spider-Mans? Que... Confuso. Vou desligar. Esse lugar tá cheio de caçadores. Então você quer ajuda? Não, não vem pra cá. Esse pessoal é fogo. Eu não quero que você se machuque. Até mais. Ele era outra galera que era da chamas lá? A gente não pode falhar de novo. Fique em frente. Ele vai vir, né, gente? Fique em frente. Fique em frente. Ele vai dar merda. Hora da sonaca. Eu tenho que me livrar dos caçadores antes de entrar. Pra eu ter uma saída livre depois. Acho que já entendi essa parte miranha. Mas esse povo não é da chama? São caçadores? São... Foi piada que eu fiz. Eu não sei se ele tá... O que eu falei. Ou tá completando. Ele falou que essa galera é fogo. Entendeu? Entendeu? KKK. Funny. Ai, ai. Desculpe. O que? O estilo areve, caraca. Deve ser um rap. Tomando de graça aqui. É, eles não olham pra cima não. Ainda bem, né? Dorme, véi. Ah, droga. Meu Deus do céu. Ele tá muito arriscado fazer isso. Acho que eu vou entrar por essa chaminé. Não sei por que, mano. É por causa da dificuldade, não dá pra chegar muito perto. Já ativa o sensor aranha ali, o pessoal já saca que tem alguém atrás, mesmo chegando bem devagarzinho. Não tá dando muito bom, não. Acabei de falar com a MJ. Ela disse que vai pra casa do Connors logo. Isso é ótimo. É, só pra saber. Você disse fundição Steel, né? Isso. O que você tá fazendo? Exercícios. Volta pro seu treino. Eu tenho que achar o Tombstone antes que ele acabe que nem um Scorpion. ninguém lá de fora responde. Reforcem a segurança do Tombstone. Vou chamar reforços. Reforços. Eu vou ter que ser distreto. Por enquanto, né? E aí, rapaz, olha lá, olhando pra cima. Ah, é do nada, né? Porque eles não estão suspeitando de nada. Aqui. Cadê? Não tinha um outro maluco? Cadê? É, não era bem aquele, mas... Aquilo ali, por um acaso, desliga a luz aqui do local, se eu tirar. Ah, nossa, ainda tem aquilo lá, velho. Eita. Acho que ali é só pra puxar o negócio, pra dar choquinho, se tiver perto, né? O que que adianta? Eles sabem mesmo como ser xarope. Nem fudendo que ele fez um traje igualzinho. Harry? O que que você tá fazendo aqui? Vim te ajudar, Spider-Man. Aliás, de nada. Era melhor não ter alertado eles. Ferreu o rolê? Vai pela esquerda e eu pego a direita. Demorou. Cadê? Bora pra gente testar. Cadê o... Eu sei que tava tudo certo. Mas olha só pra gente. Sinceramente, eu queria que você começasse com uma coisa mais fácil. O melhor jeito de aprender é fazendo. Acaba com o Elis. Usa a Flamida! Eu nunca me senti tão forte. Não deixa subir pra cabeça. A gente não é invencível. Você se sente sempre assim? Não é só ficar batendo em bandido. Eu já tive que tomar umas decisões difíceis também. Nossos do ofício, né? Não caia! Que queira! Até que eu acho que veio a calhagem o dia dele mesmo. Que olha. Nova posição! Nova avistado! Vou te pegar! Não! 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 É! O FEM é da hora demais! Juntar galera também! Hum! Está na mira! Vá em uma rajada! Hum! 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 O traje do agente Venom, esse aí eu nunca vi. Também nunca vi, não. Nossa, eu dei uma viajada agora top. Ué. Ele nem sabe o que ele tá usando, velho. É foda, né? Vai pra sacada de trás. Vamos jogar esse coxê de 10 aí. Opa, peraí. Cuidado com esse negócio. Pode falar com essa coisa. Pode falar. O tonel ali em cima. Eu destraio ele. Sobe lá. Puxa! Foi divertido. Agora vamos salvar o super vilão. Super vilão reabilitado. Mas é um cara que tentou te matar algumas vezes. Ele quer mudar. E eu quero ajudar ele. Você acredita mesmo no lado bom das pessoas? Beleza, vamos. Cara, a gente tem que bater primeiro. Vai a gente de novo. Aí é foda, né? Eu sou extremamente stealth. O cara vai estragar o bagulho, pô. É, pô. Você tá com o reino do stealth, pô. Vamos juntar, galera. Nossa. Top demais. Ficou intenso rápido. É sempre assim. Aí, se liga. Tem uma coisinha pra você. Você não vai se esconder. O bicho tá pegando aqui. Uou. Caraca. Caraca. Uou. Ei. Calma aí. Como é que trouxe o cara da arma aqui? Se proteja. Era pra ir no escudo, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Boa. Ai, ai. Meu Deus. Não tem fim mesmo. Tem inimigos demais. Cuenta aí. Nossa. Eu nem sei como eu tô fazendo isso. Esse traje é sinistro. Eu acho que eu tô pegando do jeito. Nem tô vendo o que que ele tá fazendo, porque, né? A situação tá complicada. É, agora que o patrão sabe que ele é o Homem-Aranha, já acho que vai... Vai saber, vai ficar mais compreensível, né, gente? Quando ele atrasar, pra salvar o mundo. Nossa, ele se apanhou, hein? Coitado, olha. Nossa. Ih, rapaz. Cuidado! Eu tô preso. Harry, como é que cê tá? Minha cabeça. A gente tem que sair, agora! Ele não é muito fã de fogo, né? Ah, é verdade. Tem um som também, né? Vamos ficar aqui, parado. Pra ele não ver a gente. Esperança é a última que morre. Chegaram! O que foi aquilo no seu traje? Sei lá. Aquele alarme mexeu com a minha cabeça. Que bom que cê tá bem. Flechas, vacões, mísseis, safaráveis, robôs? E cachorros robôs também. O que mais vai tentar matar a gente? Viu isso? Então não. Vou tirar! Tá na mira! Caralho, só dando parry mesmo pra poder ter brecha aqui? Bora, vai. Queria usar a finalização não pra ver até um dia. Vou tacar a teinha, né, velho, também. Eu fico com isso. Uou! Vai ficar quente. Nossa! Nossa, velho! O cara ficou muito na beirada ali, velho. Nossa, doeu. Não, era pro outro lado. Vai pegou ainda um pouquinho nos passaralhos ali. Isso tá ficando intenso. Cadê o cara, pô? Me deixa sair! Acho que a gente tá perto. Uh, acho que acabou, né? Isso aqui não é pro meu bico, não, hein? A gente dá conta? É claro. A gente é spider amigo. Beleza. Nossa! Olha lá o cara. Qual é o plano? Vamos lá pegar ele. Que... Rapaz! Eu vou criar uma distração. Vê se consegue soltar ele. Pra já. Eles crescem tão rápido. Nossa, é pior que ele tá lutando muito, né? Do nada. Não dá. Eles alteraram isso aqui. Então deixa comigo. Ixi. Ixi. Ele não manjava nada de luta, de nada, né? Deixa eu aprender o rápido, né? O que eu acabei de falar. Foi mal. É meu primeiro dia. Preciso de ajuda aqui. Já volto. Bem que o traje... Traje, entre aspas, simbionte, ele também age sozinho, mas... Mesmo assim, né? Do jeito que ele tá desviando e batendo ali. Essa é toda a gíria do... Ó. Vamos brincar com o fogo de novo? Todo piruleta. Todo piruleta. Toda piruleta. Toda piruleta numa hora dessa? Faz parte do trabalho. Que ironia. O Spider vindo me salvar. Ah, você fica me devendo uma. Veremos se vamos sobreviver. De onde que esses infelizes estão vindo? De alguma agência de talentos? Acho que não, hein? Desativar a fornalha. Ali! Se a gente conseguir resfiar a máquina, ela vai se sobrecarregar e desligar. Foram todos? Bem na hora de desligar a fornalha. Hum. Tá legal. Isso deve... Uou. Tá tentando matar todo mundo aqui? Foi sem querer. Desculpa. Eles não desistem. Bom, nem a gente. Olha. Tá ficando quente. Nem percebi. Acho que esse traje é a prova de fogo. Sorte é sua. Hum. Tá tudo bem. Não temos tempo pra isso. O que a gente faz? Bate mais rápido. Isso eu sei fazer. O Tungton tem que sair. Vamos deixar a jaula mais frágil. Ali. Puxa aqueles suportes. Pode ser maluquice. Mas esse tá sendo um dos melhores dias da minha vida. Você tem que sair de casa mais. Pô, mas olha a treta. É top aqui, pô. Tô com um Nesca. Falta só dois. Do que esse treco é feito? Sei lá, mas o lugar tá desmoronando. Continua. Não tá funcionando. Aguenta aí. A gente tem que puxar os suportes. Descara ele. Descara ele. Ele não é mais rápido que a bola. Descara ele. Ai, ai. Isso aqui não dá pra levantar não, velho. Ah, prendeu lá, velho. Prendeu lá no fundo, vocês viram? Caraca, velho. Impressionante. Foi dessa vez que a gente matou alguém, não. Ó. Eita, porra. Caralho. Aí é foda, gente. Cadê esse vagabundo? Nossa, tem uma maior galera ainda atirando, velho. Eu vou falecer, velho. Essa vez não vai durar. Ah, foi encontrado. Ah, tem que encher um pouquinho o Pocah aqui, velho. Vamos tentar ir ali em cima, velho. Ah, tem que encher um pouquinho o Pocah aqui, velho. Aí, encheu. Uh. Quase, quase. Achei que não ia dar pra acabar com eles. Tipo, era pra fazer isso lutando ainda, porque... Sei lá. Passei mais a adrenalina, tá vendo? É que eu ia dar pra acabar com todos eles. Esse lugar inteiro tá desabando. Não consigo passar a jaula. A gente... Atravessa a fornalha? Tá maluco? Não, é quente demais lá. Você tem uma ideia melhor? Decisões difíceis, né? Por que você tá comigo? É que o fogo é de boa pra ele. Só o som mesmo, né, velho? Vai que eu achei o filme faz pouco tempo. Ai, velho. E agora? Vamos lá. É só voltar por aqui. Saiam daí! Vai morrer. Você vai morrer. Pô, ele tá forte. Ainda bem que é nosso amigo, né, gente? É sempre tão estressante assim? Yoga ajuda a manter a saúde mental. Você quer morrer aqui? Yoga? Não, 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 não! Eles sumiam! Calma! Rápido, por aqui! Harry! Harry! Eu tenho que continuar. Caraca, velho. Isso aí, cara. Eu consegui me matar. Além do mais, estavam esperando o chefe deles pra isso. Você tem algum lugar pra ir? Tenho. E se aparecerem de novo, eu vou estar preparado. E agradece o seu amigo por mim. A gente se vê, Spider. Acho que se mandaram. Vamos também. Pô, você mandou bem, hein? Sério? Eu achei que eu tava fazendo tudo errado. Você tava. Mas de um jeito muito bom. O que você tá... Calma aí. Foi mal. Eu ainda não entendi como isso funciona. Desenho legal. Como assim? Você não fez. Eu acho que eu fiz. Olha só isso. A gente é mesmo Spider amigos agora. Eu vou voltar pro laboratório. Vou ver se o Dr. Conor já apareceu. Boa ideia. Daqui a pouco eu vou também. Spider amigos. Incrível. Que é cometer o rabo. Quer comer o rabo. Ah, mãe. Vai me dizer que você viu uma acentopeia de novo. Melhor falar com o Pit antes E aí, Miles? E aí, cara? Quanto tempo! Quer uma Spider ajuda? Não, tá tudo certo Parece que o Pit tinha razão É um reduto de caçador Vou tentar ver se tem uma base pra você Me fala onde tá sua base Traz ele, chão O que é isso? Olê, olê Esses aqui dos caçadores não tinha até agora há pouco, né? Interessante Ui, caraca, véi Esses manas aqui são perigosos demais, na moral Calma aí, que não dá pra... Vai ficar agora não Eu não acerto essa merda Não pode, mano Do Perrin não tá acertando o Perrin, tio Caralho, tá virando o Horizon agora? Um mapa de uma base Será que ele vai me mostrar o que me espera lá? Era pra eu ver alguma coisa com esse cursor aqui? Ah, sim Tem que caber tudo no negócio? O que é o que, tá ligado? O cursor pra achar o centro de comunicação Ah, meio que achei, né? Ah, mas... Ih, tá pitando que nem doido aqui, velho Ah, tinha que selecionar Eles não vão chamar reforços Boa Então você já passou por dois redutos no Harlan Ah, tá Achei que ia ter mais coisa Melhor investigar os outros redutos Quem sabe eles me levam até a base E aí, mano? Quanto tempo Quer uma Spider-ajuda? Não, tá tudo certo A gente salvou o Tombstone, então o Kraven não encostou a mão nele A gente? Ah, então, sabe o Harry? Ele tá com um traje poderoso Deu uma surra geral com ele Ele vai ajudar muito com os caçadores, com certeza Espera Ele é um de nós agora? Mais ou menos Foi muito rápido, mas... A gente se fala depois Eu vou nessa Até depois Fala muito isso Bom, é Eu vou ver o que tá rolando com a minha mãe Nossa, essa capa Borracha esquisita Saco de lixo aqui Parece Nossa, quando tá Tomar dano Fica bem esquisitinho, né? Vamos ver mais dano Nossa, aí ela fica bem zoada Nossa, mano Até ela que ela parece saco de lixo Nossa, podia jurar que eu vi um... Uma caixa aqui, velho Voltei de volta Deixa eu ver Mais traje Ah, abri mais um aqui, ó Traje soberania roxa Olha Não é por nada não, mas... Talvez nas alternativas não Eu não tô vendo nada de roxo aqui Ah, se bem que tem na... Ah, não É, tem roxo sim Tem roxo sim Esse é preto, tá ligado? Aí é roxo Roxo bem escuro Então não tem outro não Uhum Não, não, não Tem roxo mesmo Tem roxo Aquela parte parece preta ali É roxo Olha o verde aqui, ó O bagulho lá da... Genético Não é exatamente esse, né? Lá no parque Ah, tem uns outros negócios aqui Mistério Ah, não Pagulho de velocidade Nossa, dá ficha de herói, cara Acho que esse aqui deve ser o melhor A gente ganha a ficha de herói, né? Mas se for o que eu tô pensando É meio... Tá, beleza Deu pra ter uma noção Ó Ajuda fotográfica Deixa eu ver aqui, gente Tecnologia de trash Só que a gente não precisa Dar a ficha de herói Pra liberar o dispositivo lá Dá pra gastar aí Algumas coisitas aqui Plane por mais tempo Com as asas Vou botar esse aqui Adicione um impulso Explosivo A propulsão local Lançando você mais longe Quando pressionando x... Ah, esse aqui é bom Esse aqui eu uso pra caramba, velho Propulsão local A metada ao máximo Falta o vigoroso O lançamento faz você ir mais alto Tá Por enquanto esse eu vou deixar do jeito que tá Do ricochete Tem coisa nova pra gente botar Impulha o inimigo ainda mais Quando São presos pela teia De ricochete Aumenta a contagem Boa Esse aqui Aí precisa de ficha de herói Aí começa a ficar complicado Aí em técniques Podemos colocar mais Explosão elétrica Pois que que cura Vou botar isso aqui Porque toda hora A gente tá apanhando Um monte É isso aí Bom Acho que agora Tá ok, né gente Tente parar por aqui Aconteceu bastante coisa Top Ação nesse jogo aqui Das missões principais Algumas até Secundárias Massa demais, né gente Top Mas por enquanto Nossa, olha os olhos dele É isso aí Me E Eu Se